Olá, terráqueos! Como é que cê tá? Eu sou o Rogério Villela e tá começando mais o Inteligência Limitada, o programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais legal do que a minha, porque, por exemplo, eu e o Mandíbulo estamos presos nesse porão e o nosso convidado está circulando. Chegou de avião, vai pegar uma van, vai gravar um filme, né? E a gente só fazendo podcast. Só gravando podcast no porão. É, a gente não tem vida, a gente não pega sol. Pô, e que porão, hein? Que porão, né? Caramba, velho, se vocês entrarem aqui, isso é uma caverna, mano. Aqui dá pra se perder aqui. Passa a linha do metrô aqui dentro. Ô, louco! E vocês estão ainda fazendo aqui uma espécie de um teatrinho e tudo, então... Vai ter aqui pra gente fazer, tipo, num Saturday Night Live lá. Então vai ter apresentadão, vai ter apresentação, vai ter público, vai ter showzinho. Muito chique isso. É outro canal agora. Muito chique. Vai ser muito legal. E a gente tem que move on, né? Porque o mundo perde. Exatamente. Nelson, já falo contigo. Quero que o Mandíbula fale com o pessoal que está nos assistindo, o pessoal que está na live. Pequeno Mandíbula, como o pessoal manda a resposta pra gente? Manda a resposta. Manda as perguntas pra gente. Mandar a resposta já é bom, né? Não. Já manda a pergunta e a resposta. É, já manda... Já resolve esta dieta aí. Pronto, acaba com o nosso problema. Porra. Já resolve o nosso problema, a gente não precisa nem responder. Mas é só mandar aí um superchat acima de 30 reais que a gente faz as melhores perguntas, os melhores comentários. E se você quiser fazer o seu jabá, a sua propaganda, é só mandar um superchat acima de 150 reais, 200 reais. É. 200 reais que a gente faz o seu jabá e divulga o seu produto, o que você quiser. Exatamente. Obrigado, Mandíbula. Obrigado, Nelson. E eu sou um cara interesseiro. Eu começo sempre o papo pedindo o meu presente inútil. Ah, é? Eu sou um cara dos interesses. Ah, que bacana. Já vi que você tem uma caixinha aqui. Eu trouxe uma caixinha aqui, uma caixinha de bom parecer. Inclusive com essa imagem que nos fala muito aos nerds e etc e tal. Posso abrir? E eu ofereço isso com muito carinho, que é totalmente inútil, mas é significativo. Vamos com a câmera de cima aqui. Oh, não acredito, cara. Você não faz a menor noção do que é isso, cara. Eu não sei. Quem é esse personagem? Eu não sei. Ele não sabe. Space Ghost, cara. Eu te amo, cara. E o Gleep ainda, sem braço, coitado. Porque tá o velho lá em casa. Tá sem braço. Ele tá sem braço. Não, mas o Space Ghost tá inteirão, cara. Você arranjou isso? Cara, isso aí eu ganhei do meu irmão, bicho, que já foi embora, inclusive. É, porra. E ele me deu e eu fiquei com ele, acompanhava assim nos camarins e tudo mais. Então ele tem uma significância positiva. Mas eu achei, cara, você merece. Pô, mas você sabia que eu gosto de desenho antigo? Você acertou muito, cara. Isso me traz uma lembrança de infância muito boa. Hanna-Barbera, velho. Esses desenhos, os herculoides e tudo. Putz, é mesmo. Eu falei, velho, eu olhei pra ele ontem. Cara, é um Batman, é um tipo de um Batman, né? Ele era casco desse. Space Ghost. E depois a MTV parece que fez um programa de... A MTV não era, não tinha o Space Ghost? Tipo um talk show. Tinha, ele fazia um talk show, que tem muito a ver com o que a gente tá fazendo. Exatamente. Por isso que eu falei, é esse o presente. É esse o presente. Muito legal. Um Space Ghost pra você colocar em algum lugar especial do seu cenário. Com certeza. Maravilhoso. Obrigado, Nelson. Com o glipse sem braço. É, sem braço. É o do Teleton, né? É. É o glipse do Teleton. Teleton. Eu não lembro dele, cara. Ele era o companheiro dele. Opa, ele ajudava o Space Ghost, ajudava ele. Eu lembro do Space Ghost. Tinha um negócio que eles... Tinha exatamente uma pulseira, soltava raio. Caramba. E era junto daquela época dos Herculoides. Herculoides eu gostava pra caramba. Enfim, a gente via umas coisas assim. Eu sou velho, né, bicho? Aqueles dois. Clip, Gloop. Standor. Zandor. Zandor. Zandor, Zandor. Tara. 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 Gostosa. É, gostosa. Era uma tara mesmo. Cara, a gente era moleque e ficava excitado por um desenho animado, cara. O quê? Eu tinha um puta desenho, uma puta tesão. E aí eu vou ter que confessar. É... Você não vai adivinhar em quem que eu tenho. Vai, vamos ver o seu. Abertamente. A minha, depois ela virou uma puta de uma estrela. Mas ali naquele programa, ela era simplesmente uma moça. E eu fiz muita justiça com as próprias mãos pra ela. Quem que era? Ó Mandíbula. Você agora, você tem acesso à pornografia fácil. Cara... Gratuita, rapaz. O programa era Vila Sésamo. O quê? Quem? E quem fazia era Sônia Braga. É... Ah, cara, eu era muito pequeno, eu não lembro. É verdade. Eu lembro do Bambalalão. Bambalalão, eu era fascinado na menina. Bambalalão, eu já tava na pista. O Vila Sésamo é onde tinha o Garibaldo. Lembro. O Gugu. Entendeu? Era um programa educativo de criança. Garibaldo era uma ave grandona. Era uma ave com príada e tal. Então era ali, era Araciba Labanian que fazia também. Eu acho que o Armando Bogos também fazia. Caramba. E o nosso Linneu, da grande família, que agora me escapou completamente. O Marco Nanini. Marco Nanini, cara. Era tudo molecada. Mulhecada. Fazendo um programa de criança, de molecada. Eu posso... A minha mente pode estar me derrubando aqui. Mas, pô... Caramba. Incrível, né? Eu ia te falar e eu tenho mais... Agora eu fiquei com orgulho. Quem é que é o tesão que você tinha? Era de história em quadrinho, cara. Era a Tina do Maurício de Souza. Mentira! Rapaz, você sabe que eu também achava ela legal. Ela era bonitinha. Aquele óculos. Dava o negócio. É, dava o negócio dela. E, cara, todos os personagens deles eram caricatos. Só a Tina que era... Era verdadeira. Ela era humana. Verdadeira, bonitinha. E ela era gatinha. Ela era meio hippie, né? Meio hippie. O namorado era o rolo. O rolo! É! Deixa o Maurício de Souza escutar isso aí, né? Grande, Maurício. Maurício é lá da minha cidade. Quer dizer, não é da minha cidade. Ele morou em Mogi das Cruzes. É mesmo? Eu sou de Mogi das Cruzes. Você é de Mogi? Exato. E ele acabou namorando ali, a minha tia. Era amigo do meu pai. Caramba! Que já faleceu, Nelson. Nelson Freitas, pai. Ele tá velhinho, mas tá inteiro ainda, né? Tem uma questão, que eu acho que ele não entrega, porque ele fica com medo de dar alguma merda. Mas eu tinha um tio que também chamava Nelson, que o apelido dele, ninguém conhecia ele de Nelson. Ele era o Cascão. Porque todos eles jogavam bola no Náutico Mogiano. Será que veio daí? No Clube Náutico. E o Nego chamava ele de Cascão, porque ele terminava o futebol, em vez de tomar banho ou alguma coisa e tal, 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 ele mergulhava no Rio Tietê, que naquela época ali passava, ou então ia pra casa sujão. Descobrimos, então, a origem do Cascão, cara. A origem do Cascão. Ele pode não dar o braço a torcer pra não ter que dar direito. É, dar direito. É, direito de imagem. Mas o mais louco, velho, sabe o que que é? É que o meu neto era aficionado pela Turma da Mônica. Eu também. Isso atravessou pelo menos quatro gerações. Isso é incrível. Esse cara, ele tem... O trabalho do Maurício de Souza. É, o trabalho dele é absurdo. E hoje em dia ele tá tão... É um patrimônio histórico-cultural brasileiro. Ele conseguiu ainda pegar... Porque a criança parava de ler uma certa idade, o Maurício de Souza. Aí ele dava um app. Agora ele fez a Turma da Mônica adolescente, entendeu? E pra o teu governo, meu neto mora na Austrália. E ele fala muito mais inglês do que português. E ele, então, lê em inglês. Tem Maurício de Souza em inglês. Caramba. Tem publicações. E a gente passava na banca... Tem, desanimado, todo quanto é canto. E a gente arrebatava isso em inglês e ele até hoje. Ele adora, conhece todo mundo, as características, a Magali. Você é do quadrinho, não? Você lê, mas... Cara, eu fui uma época... Super-herói, não? Eu fui numa época, mas eu fui sair de casa muito cedo. Eu, sei lá, 12 anos, eu fui pro Colégio Militar. Então, nessa época que a gente começa a curtir. Não, Colégio Militar de Salvador e depois Colégio Militar de Belo Horizonte. Meu pai faleceu, aí meu tio, que era milico, me colocou lá no Colégio Militar. Que foi legal pra cacete. Mas eu não queria ser milico. Eu até fui pra mão, fiz a semana de adaptação e fui embora pra escola de formação de oficiais de Marinha Mercante. Caramba. Então, eu sou oficial de Marinha Mercante. Viajei, era de comunicação. Falava no Telegrafe, Código Morse, etc. Até foi no Danilo Gentili, ele me sacaneou. Por quê? Porque ele simplesmente me deu pra ouvir um Código Morse. Ah, pra você tentar... Exatamente. Decifrar. Aí ele falou, você ainda lembra? Eu falei, essas coisas a gente lembra, né? Então, anota aí no papel. Ele botou... Com certeza era uma sacanagem. O Palmeiras não tem Mundial. E o Roger sumiu na esta mão, cara. Cara, que maravilhoso. Enfim, velho. E é verdade, né? Alguém tá mentindo? Não, é, mas porém é verdade. É verdade. Mas eu aí, então, eu li Asterix. Depois veio algumas coisas um pouco mais hardcore dentro do quadrinhos, né? Mas eu não fui. Angelia, eu curti. Ah, você pegou a época do chiclete com banana. Do chiclete com banana. Com piratas do Tietê, do Laerte. Nossa, Laerte. Nossa, tinham coisas assim. É uma trinca. O Laerte, o Angelia e o Adão. E o Adão, né? O Adão. E o Glauco. Glauco, Glauco. Genial. Que época boa profícua, né? Do HQ brasileiro. E é um tipo de comunicação muito específica. Você tem um espaço pequeno, imagens pequenas, pra poder passar aquela mensagem, aquela ideia. E o leitor se sente totalmente parte da história, porque tem uma cena, tem a outra, e quem completa a cena é o leitor, né? Você tá lendo, você completa. Você completa. O personagem vai daqui, não é que nem um desenho animado que tá tudo ali. É. Se o cara vai dar um soco aqui, ele tá com um punho aqui no outro, já tem o cara caindo. Caindo. Você que deu o soco. Vem na sua cabeça. Então, por isso que o quadrinho fica tão marcado. Porque a gente participa muito mais. O quadrinho é uma inteligência muito sutil. Realmente, os caras têm que ter uma... Tem um cara, por exemplo, que eu sou fã, quer dizer, ele já foi embora, que era o Quino. É, o argentino. Eu comprei, quando eu morei em Buenos Aires, que eu fiz uma novela lá chamada Chiquititas, há 25 anos atrás. Era um sucesso. Lembro, foi um absurdo. Foi um absurdo. O Jornal Nacional começou a atrasar 15 minutos pra começar, porque nem todo mundo tinha duas televisões em casa. Então, vendia lancheirinha, vendia disquinho, vendia roupinha de... E eu era o galã da novela. Era um orfanato. Eu vi umas cenas, cabelão, topetão preto. Até hoje... Foi a época que eu tinha cabelo. Até hoje, eu encontro gente na rua que diz, porra, caramba, você era o doutor Fernando. Eu queria que você fosse meu pai. A vida inteira eu queria ter um pai que nem você, porque eu era o paizão. Eu e Flávia Monteiro, a gente era o paizão daquela molecada. Aqui eles estavam num orfanato, sofrendo as atrocidades da dona do orfanato, que era a Débora Olivieri. E aquela turma toda veio. Fernanda Souza, Carlinha Dias, veio o Jonathan, veio o Bruno Galeasso, que passou por lá, os irmãos Kaique, Brito e... Stephanie Brito. Enfim, um monte de gente que passou por lá e que seguiu carreira. Mas não tinha lugar para 25 crianças no mercado. E isso é uma coisa meio chocante, porque as mães não prepararam as crianças para isso. Ó, é isso, tá? Não vai ser a vida toda assim. E lá ganhava bem, era famoso. E isso criou uma frustração muito grande em vários desses atores mirins, que hoje são jovens, são mães, pais de família. Então foi muito curioso essa época. Mas aí eu já era apaixonado e eu comprei um livro desse tamanho que se chama Mafalda Toda. Eu lembro. Eu tenho esse livro, inclusive. Com todas as Mafaldas. Ele é um clássico. É clássico. Ele é um clássico. Ela não gostava de sopa. Olha só a inteligência do quadrinho, né? Ela não gostava. Ela odiava sopa. Eu odeio sopa também. Eu não gosto de sopa. É que sopa não é janta, né? Não é janta. Sopa não é janta. Sopa é um entrada, um consumir. É uma desgraça. Bem, minha sogra aqui, ela só faz sopa, cara. Sopa, velho. E é gostoso? É gostoso. Às vezes você tem uma sopa... Mas não enche a barriga direito. Às vezes você tem um caldo verde, mas você dá aquele banho, entendeu? Pô, eu odeio sopa. E eu tô no regime do cacete que eu vou ter que fazer um filme. Eu tenho que emagrecer cinco quilos. Vamos falar dele depois aí. Não, não posso. Ah, você não pode falar dele? Não, esse filme eu não posso falar. Eu falo do outro. Esse aí ainda tá... Tá, tá bom. Ainda tá... Eu tenho cláusulas contratuais de sigilo. Mas ele já tá aí rolando e tal. Já tem gente que tá sabendo. Escapou uma notinha. Alguém que resolveu falar... Imagina o filme. Mas tudo bem. Vamos embora. Inclusive você vai daqui pra ele, né? Não, eu vou pro Tração, que é um filme, uma aventura sobre duas rodas. É um outro filme que a gente fez durante a pandemia. Imagina, velho, um ano e meio filmando no meio de pandemia com um elenco grande. Pasquim, André Ramiro, do Tropa de Elite, Maurício Meirelles faz o filme também. Ah, é? É, o Duda Nagli, Fiuk, enfim, Bruno Alcieri, uma Paola Rodrigues, gatíssimas. mas o filme é uma aventura sobre duas rodas. É uma espécie de velozes e furiosos. Caramba, cara. E com cena de ação pra cacete, com dublê pra cacete, pilotos profissionais oferecidos pela Honda e eles estão assim, a gente tá vivendo um momento de loucura, de pandemia. pra filmar isso tudo, cenas de ação fecha a rua, capota carro, pula moto de paraquedas. A gente fez um salto, maluco, que eu vou te contar, que o Tom Cruise, eu tenho certeza, dou meu cupo, um cachorro escolhe o cachorro. Ele viu isso, alguém viu isso, entendeu? Que a gente postou essa loucura, que é o seguinte, a personagem do Pasquim vinha numa moto e fugindo de dois malandros lá, entendeu? Pra resgatar alguma coisa dentro do enredo do filme. E ele entrou por um mato, trail, pá, 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 pulando e saltando e não sei o quê. Nós fomos pra Serra Catarinense, nós fomos pra um lugar chamado, meu Deus, é um dos lugares que mais faz frio lá, daqui a pouco eu lembro. É um nome curto, indígena, assim, e que tem um cânion lindíssimo lá, sabe? Um cânion gigante. Não é no Rio Grande do Sul, não, né? Não, não, é... É Serra Catarinense mesmo. Em Itaimbézinho que tem um cânion bonitão lá, mas não é isso. É, eu vou lembrar, é um nome indígena curto, assim, daqui a pouco vem, a idade já me foge. Então, o Pasquim vinha e aí veio o outro, o Dublé, o Fera, que era um campeão, daqui a pouco também eu vou lembrar o nome dele, ele vinha. Meu irmão, nós passamos o dia inteiro pra fazer essa cena. O dia inteiro. Por quê? o cara saltava de moto por uma tábua desse tamanho, escondida no mato, entendeu? E ele vinha e tinha que ser um salto só. Quer dizer, só tinha essa chance pra fazer. Porque a moto ia destruir? Podia destruir. Ia passar, mas passa por cima de um carro, o que que era? Ele veio, mato, 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 cânion gigante com 50 metros, ele vinha por cima da tábua, pulava no ar, ele ainda deu um tempo, viado, ele ainda fez assim, ele embicou a moto, acionou o paraquedas, no que que ele saiu do corpo dele, puxou o paraquedas da moto, e aí a ideia era a moto pousar, ele soltar o paraquedas, soltar, montar na moto e ir embora. Só que o paraquedas da moto não aguentou. E foi uma ronda zero pro caralho. Entendeu? Bateu, fez um balde, blá, 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 puta, aquela coisa, puxado pra caramba, não sei o que. Mas são ossos do orifício, né? Você tá num jogo, então a ronda assimilou, a gente diminuiu o budget. Imagina no filme americano também o que acontece de perda de carro. Mas no filme, ele vai recuperar a moto. Ele monta na moto e vai embora. Ele monta no ar? Não, não, ele pousa, a moto pousa num canto, ele pousa no outro, desfaz o paraquedas da moto e vai embora. Então dá pra fazer. Né? Ainda dá um... É. Pros caras. Sei lá, velho, como é que é? Cinema a gente nunca sabe. É, você grava tudo separado, depois você vai ver só montado no final, né? Essas obras audiovisuais, elas são assim, você desenha aqui na sua cabeça no computador. Aí ele vai pra um tratamento, segundo tratamento, terceiro tratamento, passa o tratamento. Aí vai pra mão do diretor. O diretor faz uma outra ideia daquilo, é um tripé. É diretor, ator e autor, e roteirista. Roteirista, é. Se tem um bom roteirista e um péssimo ator, o tripé cai. Exatamente. Você precisa ter esse conjunto, nesse tripé, entendeu? E se o diretor também... Nesse cavalete. O diretor também pode ferrar, né? O diretor pode errar tudo. Ele pode, como você não tem um filme inteiro na cabeça... Quantas vezes já aconteceu isso na minha vida? E num tom diferente, quando você monta, você fala, nossa... 35 anos de carreira, aí tem o montador depois, que é o cara que vai editar a porra toda. Exatamente. Que vai dizer, não, isso aqui não presta, não, isso aqui tem que cortar aqui, um, dois, três, e pá, o corte vai ser aqui. Então, quer dizer, é uma ciência louca que começou lá com os irmãos Lumière, lá no século XVIII, e os caras, por um acidente, descobriram isso e essa impressão, essa maneira de seguir uma fotografia na outra, né? Aí veio o cinema mudo, veio o tchad-chad. Aquela cena famosa dos caras fugindo do trem, né? Era um trem que estava vindo e o público nunca tinha visto. E o público nunca tinha visto. Imagina. No cinema, as pessoas corriam de dentro da sala porque eles achavam que a máquina ia entrar para dentro do cinema. Era tudo muito louco, né? E hoje a gente vive a potência máxima dessa descoberta com determinadas coisas digitais do 3D, 4D, e lá vem Spielberg, lá vem dinossauro, lá vem avião passando para dentro da tela, coisas absurdas, vem Avatar. Total, né? Vem um Avatar 2 e 3 aí. Pô, você pensar nos troços desses e do que é o cinema. Mas então, voltando ao assunto, é tudo uma montagem. Mas um filme de gênero assim? Ah, o Tom Cruise fez uma cena. O Tom Cruise repetiu esse salto. Num cânion também? Numa montanha? Numa montanha. Qual foi? Dois meses depois a gente recebe essa notícia que ele fez essa cena. No Emissão Impossível? Nesse último. Eu não sei se é Emissão Impossível ou uma ou outra que ele está fazendo. Agora você me pegou. Dá um Google aí. Deve ser Emissão Impossível, né? Eu acho que pode ser esse próximo Emissão Impossível que ele já está gravando. É o próximo. Ah, é o próximo. É o próximo. Já soltou a cena. E eles soltaram essa cena. Caramba. E eu tenho... Quer dizer, existe o inconsciente coletivo. Eu acredito muito nisso. Uma ideia não vem para uma pessoa. Também acho. Uma ideia, um conceito. Ela vem planetária. Eu acabei de postar um negócio. Eu abri um canal no YouTube. Você, amigo, você, amiga, que está nos acompanhando. Você que está em casa, minha filha, que já terminou de fazer o almoço das crianças, agora já está aí podendo olhar o seu YouTube. Hein? As desgraças que estão aqui. O mandíbula. Que o menino tem um problema de flatulência. O estúdio, de vez em quando, fica pesado. Pesado de cortar com faca, não sabe? Bom, vou mais, vou mais. Eu vou entrando. Calma, calma. Calma. Aí eu abri um canal no YouTube nessa pandemia, porque eu comecei a fazer um produto lá no Instagram. Eu fazia uma live de quinta, de quinta categoria. E eu não falava de doença, não falava de política, essa desgraceira. Só falava de coisa boa. E outra, eu botava a gente, qualquer pessoa para dentro. Quer falar comigo? Bota aí que eu vou escolher. Tá. Chamava para participar. Chamava para qualquer um para participar. Aí o Gazola, que é meu culpado, O Gazola é seu amigo? Opa. O Gazola é amigão mesmo, cara. Ah, não brinca. Jiu-Jiteiro. Amigo, eu, ele e o Celso Cavallini. Mentira, Cavallini. Cavallini vem hoje à noite aqui. Cavallini é meu brother, o pai dele mora aqui atrás. Que maneiro. É tudo uma turma, a gente saia, teve uma época que a gente saia muito junto. Puta, que maneiro, cara. É legal. O Gazola, eu conheço há, sei lá, vinte e tantos anos, meu parceiro, sou padrinho da filha e padrinho da filha da mulher dele. Quer dizer, depois eles conheceram. Antes, hoje eu era padrinho. Aí a gente costurou esse casamento. Era com o Matheus Carriere. Matheus. Eu, ele, o Celso e o... Fazia peça junto, né? Teve uma... Você chegou a trabalhar assim com o teatro, com ele? Não, não. Nessa peça não. Só de treinar junto. Só de treinar. Beleza. Aí eu falei com o Gazola. Eu falei, pô, o Gazola eu vou fazer isso, vou botar as pessoas pra dentro e tudo. Ele falou assim, porra, né? Isso é perigoso. Pode dar merda, porra. Você abre um ao vivo, a pessoa... Mostra o pau. Mostra o pau. Entendeu? Já aconteceu, já viu isso? Não, mas... Aí a pessoa tentando tirar, a pessoa tentando tirar. Você botou uma rola, meu filho. Não pode botar... Mas, mas... Ô, ô, ô. Já pensou? Bota uma rola, um peitinho, que pode ser... Porque é mais bonito do que uma rola. A rola é escrota. É. E aí... Eu falei, ele falou, pô, se não, você pode dar merda. Eu falei, se não for pra dar merda, nem me chama que eu não vou. O lance é... E só aconteceu coisas legais, brother. Putz, que legal. Às vezes o Gabriel, o cara tava com violão na mão. Eu falei, e tá desbrincando, você vai tocar um ambanois. Aí, como é que a gente acha? Pô, eu tocava num boteco assim assado, tá fechado. E aí, a gente abriu espaço. Eu falei com uma moça de Maringá, ela num pijama todo bonito, com as crianças todas bonitas, assim, final de tarde, sete horas que eu botava, né? Eu falei, pô, que bonito esse teu pijama. Até esqueci o nome dela. Bonito esse... Ela falou, sabe o que aconteceu, Nelson? Eu fui procurar um bipijama em Maringá e procurei todas as lojas. Não tem pijama bom, só tem porcaria. Aí, eu comecei a fazer os meus pijamas e comecei a vender, inventei uma marca. Eu falei, mentira, Pretinha. Durante a pandemia? Durante a pandemia, ela começou a costurar. Ela mesmo arrumou umas costureiras, começou a produzir. Aí, as pessoas já perguntavam, eu sou de Manaus, como é que é que faz pra conseguir o seu pijama? Eu quero vender aqui na minha loja. E aí, você faz um serviço social dentro da história. Foi barato. Mas aí, eu cansei e comecei o canal no YouTube. E desse canal no YouTube, voltando pra o inconsciente coletivo, olha como é que a gente tá conseguindo resgatar papos, né? Conseguimos o negócio da moto e tal. Daqui a pouco, a gente volta no Gazola, que, porra, tem muitos, tá difícil. Cinco anos uma peça com ele. Meu compadre, todo dia a gente fala junto. A gente fala e se fortalece nessa vida louca da gente, né? Dá pra vir aqui também. Porra, tem que vir. Tem que vir. Tá esperando uma gravação, ele ia ter uma gravação da Record e ia vir aqui e não rolou. Pode crer. E aí, eu comecei a fazer esse negócio no canal no YouTube. Falei, poxa, vamos tentar colocar pra outras plataformas. Achei que ia ser fácil. Falei, poxa, sou uma pessoa conhecida. Vai ser fácil. Porra nenhuma, né? Não, você começa que nem todo mundo, né? Você começa que nem todo mundo. É um algoritmo, não dá pra enganar o bicho. Exatamente, é. Ele não sabe que é você. Ele quer saber se você tem relevância, esse neguinho. Ele vai meter o dedinho lá, vai botar um inscritão. Até eu peço aqui, encarecidamente, se for lá no meu canal, inscreve. Claro. As pessoas, às vezes, elas assistem. Assiste e não inscreve. E vão embora. Porra, precisa dar o like. Mas se você tá inscrito ali, você também não precisa. Dá o like também, é. Ou gente que gosta daquilo que ouviu. E agora há pouco eu botei o Wi-Fi da vida. Ontem, semana passada. Que é uma coisa que a gente não se dá conta, que nós somos trilhões de células. Essas células, elas têm o seu mesmo DNA. Não é igual a você. Se eu tirar um pedaço da unha, um pedaço do cabelo, ela é sua. Essas células estão vivas. Essas células estão sendo coordenadas pelo seu cérebro. E o seu cérebro, ele dá o código e o comando pra eles pelos seus pensamentos. Se você pensa merda e fica triste, e fica magoado, e estica demais um ressentimento, uma perda, um luto, a turma fica tristinha. Nada me tira da cabeça que o câncer é que o câncer nada mais é do que uma tristeza celular. Entendeu? Uma tristeza celular. É uma metáfora interessante. Ele começa a desenvolver diferente, distintamente, erradamente. Ao contrário, por exemplo, às vezes uma lembrança, você tem uma lembrança longínqua de alguma coisa que te aconteceu, alguém te fez um mal, de uma perda, de um dano, aquilo pode te jogar numa depressão profunda. É verdade. Se você não der bobeira, tudo fica ruim em volta de você. E apaixonar-se, por outro lado, ou se estimular com coisas boas, ter pensamentos alegres, divertidos, lembrar de uma viagem com os amigos que você fumou aquele desse tamanho e que você pegou aquela gatinha, ou uma festa com um fulano ciclano, um momento legal, uma vitória, quando você passou no vestibular, coisas que foram vitórias e conquistas da sua vida, você enche e a turma toda fica legal. Um sorriso, Vilela. Muda tudo. Um sorriso. Capaz de mudar. Essa conformação muscular manda pulsos eletromagnéticos para o cérebro, porque isso é sério. A gente tem frequência eletromagnética no nosso corpo. Todos nós transmitimos e recebemos. Então, essa manda uma mensagem... Regi o Matrix, que as máquinas usavam isso daí para... se alimentar. Para se alimentar. Então, você manda um pulso eletromagnético para o cérebro, nesse sorriso, que o cérebro avisa todo mundo, ele está bem. Que o fígado fala com pâncreas, ele está legal. Pô, mas ele estava puto agora no trânsito. Está puto. Não, não, mas ele sorra e eu... Será que ele está riso e nervoso? Não, não é de nervoso não. Aí o coração diz, porra, graças a Deus, eu já estava cansado dessa sofrência e todo mundo funciona melhor. Aí já liga uma música alegre e aí começa a cantar. Porra, ao invés de você ter aquela dor no pescoço, aquela espinhela caída e outras coisas que caem. Eu tenho uma teoria, já que você está falando de teorias aí, eu tenho uma teoria que toda tristeza vem por causa da chuva. Porque imagina que a mesma água que está aqui hoje é a mesma água de sempre. Os dinossauros bebiam essa água e é a mesma água de sempre. Mas por que só a tristeza, velho? Não, mas eu vou te explicar por quê. Ah, tá. Porque todas as pessoas que choraram, essas lágrimas evaporaram e caem em forma de chuva. E quando caem em forma de chuva entra pelos seus poros. Entendeu? Então todas essas alegrias ou tristezas em forma de lágrima... Eu entrei aqui com um viés na tua teoria. É bonita? É legal? É positiva? Pô, estou aqui para te derrubar para me convidar na tua casa. Claro, claro. Tomando aqui da tua água. É uma teoria, é uma teoria. É uma teoria. Porque as lágrimas de tristeza elas têm um pH diferente das lágrimas de alegria. Exatamente. Então eu imagino... Eu choro de alegria fácil e eu tenho certeza que eu ainda vou chorar nesse programa hoje. Porque eu me emociono, pai. Eu me emociono vendo propaganda de manteiga. Eu choro, eu choro fácil. A minha mulher fica assim... Mas para que isso? Eu não sei! Assiste desenho, Toy Story. Quer chorar? Assiste Toy Story. O quê? Desenho animado? Nossa, os caras... Puta que pariu. Tem uns animes aí que para chorar, meu Deus. Porque te toca. São coisas que te tocam ou te trazem uma lembrança. O nosso cérebro está assim o tempo todo. O cérebro é uma máquina organizadora do caos. Mas será que para ator tem um lance de você se acostumar a resgatar memórias, então você consegue buscar sentimento mais fácil? Isso está lá atrás. Isso é Stanislavski. Um dos primeiros estudiadores. Não um dos primeiros porque o teatro é muito mais antigo. Eu até queria saber como da escola militar você caiu para ser ator. Você era o engraçadão da turma? Eu já era a desgraça. Eu já era a desgraça. Eu já era um fora da lei. Eu já era um... Eu vivia preso. É mesmo? Porque a gente fala preso e as pessoas acham que é cadeia. Não é cadeia. A prisão é você ficar impedido de sair no final de semana. Que era uma delícia. A gente era interno. Todo mundo dentro da escola. E aí no final de semana, sexta-feira, você dava a baixa porque eles consideram a escola como se fosse um navio. Você baixa a terra. É mesmo? Você baixa a terra. Você vai baixar a terra. Passa o final de semana e volta no domingo de noite. Para segunda de manhã, já está lá. Eu chegava às vezes segunda de manhã porque eu morava em Mogi. E aí no final de semana eu pegava um ônibus e vinha para cá. Chegava às cinco horas da manhã no rodoviário do Rio. Enfim, eu era uma desgraça, mas sempre ligado à cultura, sempre ligado ao entretenimento. O que você apontava no navio? O que você fazia? No navio não muito. Não podia, né? No navio você tem que fazer. Você tem que trabalhar. Você tem que fazer. Eu era telegrafista, então rádio e comunicação e falava CW, rádio. Eu cuidava da carga que recebia, cuidava de rancho também porque a função do comissário de bordo saiu e passou para o telegrafista que tinha mais tempo porque se você chega num porto, a estação fecha. Eu não posso subir uma estação rádio de um navio com o navio atracado. Não pode, mas por quê? Porque ela tem três quilos de potência, velho. Caramba! Entendeu? Eu quebro todo mundo em volta. Entendi. Eu tenho uma potência para alcançar. Eu estou no meio do mar a quilômetros e quilômetros. O meu sinal tem que alcançar. Se eu precisar pedir um socorro ou me comunicar, então eu não posso ligar no porto. O navio atracou, o telegrafista está livre. E isso foi uma das coisas que eu escolhi. Porque eu falei, o quê? O quê? Eu vou ficar fazendo manobra no navio? Não vou para a rua. Vou beber caixada, pegar a prima. Eu vou para a guerra. Entendeu? Então, era isso. Mas eu sempre fui o engraçado, sempre fui a desgraça da festa que animava batizado de boneca, aniversário de cachorro. E eu e Gazola, a gente tem uma intimidade por conta disso, porque ele tem a mesma natureza. É mesmo. Moleque e estimulador, piadista, está sempre para cima. É um cara que, porra, tudo que ele passou, sabe? É uma lição para a gente. Entende? Sabe? E não foi só aquilo que todo mundo sabe. Não, depois ele, mesmo sendo atleta e tal, teve... Pois é, teve coração. Exato, né? Não dá para entender. Teve um sobrinho com 22 anos que era jogador de vôlei, que foi atropelado por um trem, indo para uma festa em Belo Horizonte, com a molecada dentro do carro, ouvindo o som, não vira o trem. Belo Horizonte tem muito trem, é por causa de minério e tudo. Meu irmão, porra, é uma vida sofrida, é uma vida de guerreiro. Então, e ele é assim. Aí nós fizemos uma peça chamada O Micofone. Que é apagar mico no microfone. Viajamos cinco anos e fizemos um MBA de como não se deve produzir uma peça. Por quê? Porque a gente errava tudo. Vocês produziam mesmo? Eu e ele. Falei, não quero ninguém produzir. Nós vamos produzir, nós vamos dar um nome, nós vamos fazer a arte, nós vamos dizer onde é que vai, nós vamos fazer Macapá. Não Macapá, não vou, não. Vocês rodaram, então, com essa peça? É, rodamos, rodamos. E era o quê? Os guedes? Brincadeira com Macapá, porque eu adoro Macapá, tenho um carinho imenso para o Macapá. Que fica lá, né? No Amapá. É, no Amapá. Aí, outro dia, eu encontrei o Zé Vil, que eu já tinha... Porto Velho, é longe, hein? É, é longe, é longe. Essas cidades são... E hoje, depois, a malha aviária está muito limitada, então, putz, economicamente é complicado para os lugares, né? Enfim. Aí, eu encontrei com o Zé Vil, que eu estava indo no aeroporto, e ele também ainda fazendo JK, ali no Galeão. Encontrei com ele e falei, e aí, patrão, beleza? Porque eu fiz duas novelas, eu era funcionário dele, capanga dele, então, bandido. E eu cheguei, eu sempre chamo ele de patrão. E eu falei, e aí, patrão, está indo para onde? Ele, para o Silviço. Eu falei, e aí, beleza, beleza, Silviço. Eu falei, Brasília. Aí, eu lembrei do JK, né? E você, está indo para onde? Eu falei, eu estou indo para Macapá. Ele falou, porra, tem um projeto para Macapá. Eu falei, porra, qual é o teu projeto, cara? Fala comigo, conheço todo mundo. Meu projeto é nunca ir para Macapá. A cara do Zé, não vale porra nenhuma. Cara, que foda, né? É uma piada grande. Mas aí, cara, chegou um tempo que eu... Então, mas dá aí, dá aí para estudar para tudo. Eu viajando e tal, vamos ver se não está envenenado. É, cara. Depois a gente vai no Jack Daniels aí, você me avisa quando for. Não, eu vou, eu vou. Você me avisa quando for. Você sabe que eu tenho que pegar a van. É. Perto da hora da van, gente... Vou para Siqueira Campos filmar a outra ação lá com aquela galera. Pô, que legal. Pasquinha, André, o diretor do filme, que é o... Quem que é o diretor? Que é o André Luiz. André Luiz Carvalho, um cara fodido, de bom, de talentoso. E ele também é atleta de moto. Ah, tá. Entendeu? Então, ele sabe tudo o que ele está fazendo, né? André Luiz é fera. E estamos aí, tentando levantar essa bola. A gente chega. Oh, valeu. É para cá, filhote. É nóis. Hum. Mas e aí? Eu quero saber essa sua... Que aí a gente já viaja embalado. É. Então, eu sempre fui essa desgraça. Eu tive banda na Marinha. Eu abri um... Um quartinho, achei uma bateria, baixo, guitarra. Eu falei, o que está fazendo isso aqui? Pegando mosca. Pedi permissão para o Almirante. Falei, vou montar uma banda. Botei lá no Celotex, lá para aviso. Quem é que toca alguma merda? Fizemos uma banda. E às vezes a gente faz a viagem de ouro, que a gente viajou pela costa brasileira, num navio de tropa. Eu botei a banda para dentro e fazia a guerra boa. Humberto Mafazoli está aqui. Deve estar assistindo o nosso programa. Eu não vou atender agora. E aí, pá, ponto, sei o que, sei o que lá. Se o Humberto estiver ouvindo, Humberto, um beijo, querido grande Beto. Caibou, cubão. Deve estar, por isso que ele está ligando. Aí, compaí, eu falei, como é que eu vou sair? Porque como eu fui para o colégio militar por uma generosidade de meus tios e um investimento muito grande da minha mãe e do meu padrasto, que o meu pai já havia morrido. Minha mãe casou com um japonês, o último dos samurais, Akira Matsutane. E eu precisava devolver o investimento. Eu não podia desistir no meio do caminho. Eu precisava botar uma farda. Aí eu fui para a Marinha Mercante, onde eu sabia que, depois disso, eu ia ser civil. Ia viajar no navio do Lloyd, da Petrobras e outras companhias, como um funcionário civil. E eu podia ganhar o meu dinheiro e tentar fazer o que eu queria. Eu queria ser cantor. Eu ia cantar. Imitava os cantores. Imitava Fagner, imitava Belchior. Aí, quando você falou o negócio de imitação, eu imitava uns cantores assim ali, alguma coisinha. O Belchior dizia... Estava mais angustiado do que um goleiro na hora do gol. Lembra disso? Ei, Belchior. Raimundo Fagner. Ah, sou dos seus alhos. Eita, velho. Aquela porra, tocando violada, cachada. Colégio militar, aquela coisa do... Um peixe. É. Que me deram a ser o peixe. E aí, a gente... O meu mundo era artístico. Você podia ter seguido, então, para essa área de música e ficado. Exato. A minha ideia era ser músico, cantor. Entende? Tanto que tudo que eu fiz na minha vida tinha quase tudo. Teatro, por exemplo. Musicais. Eu fiz 14 musicais ao longo da vida. Trabalhei com todos os grandes diretores. Wolfmeier e coisa. O que é? A garrafa está na frente? Está na frente aqui. Desgraça. Aqui, ó. É porque ela ficou bem atrás do macaco. Rapaz, não falamos do nosso podcast. Ah, deixa eu terminar essa história. É. Que eu vou vender aqui no seu baita podcast, que a gente faz aquele jabazão. Claro. Aí eu vou ter que pagar o dinheiro. Não, você não. Claro que não, rapaz. Obrigado. Mas, enfim, aí eu falei assim, pô, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa para ganhar essa grana e virar um ator. Entendeu? Virar um ator ou virar um artista, virar alguma coisa dessa. E ser cantor. E aí eu fiz, na PUC, na Análise Sistema, em 1985, 86, 87, eu me profissionalizei ator. Fiz um curso de ator, nunca mais parei de trabalhar como ator. Qual foi o primeiro trabalho que você fez? Você lembra? Eu lembro. O primeiro trabalho profissional foi Nossa Senhora das Flores, de Jangeneu, uma peça pesadona. É? Porra, era para ser um bom ator. Eu era para ser um ator clássico, um ator do teatrão. Aí virou essa desgraça. Mas por quê? Porque você começou a fazer e falou que tem jeito. Eu comecei a fazer. E fui, cara, não parei mais. Então, mas você fez a primeira comédia e o pessoal falou, é isso e aí... Não, mas aí quando eu fui fazer comédia, quando eu fui fazer a comédia, ela veio... Qual foi a primeira comédia que eu fiz? Acho que foi o Arifontura. Sete Brotinhos com Flávio Marinho. Que aí eu comecei a fazer comédia e me ambientei bem. E aí quando eu voltei de Buenos Aires, das Chiquititas, o Sherman me pensou para o Zorra. E aí eu comecei no Zorra. Parou, parou, parou. Aquele detentor de metais. Antes de Chiquititas você não fazia frequentemente comédia? Não, não. Fazia até. Fazia comédia de teatro. Fazia um teatro da comédia. Eu já tinha feito o Sete Brotinhos, já tinha feito algumas peças com o Wolf, que era o Quatro Carreirinhas, mas que era tudo ligado mais ou menos ao musical, entendeu? Todas elas ligaram. Eram comédias musicais. Por causa da música, por causa do ouvido e por causa dessa coisa de ser... Essa desgraça, assim, sabe? Mas e como veio o convite, então, para o Zorra? Aí foi nisso, eu saí, eu voltei das Chiquititas e me chamaram para fazer uma participação no Zorra. Eu estava lá boiando, me fudendo, tal, 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 tal. Vem fazer um negócio. Aí o Sherman veio e falou, ô, meu filho, vem aqui. Você não quer dar uma olhada no personagem aqui? Eu falei, porra, claro, Maurício, vamos lá e tudo mais. Aí ele era aquele do detetor de metais, que fez um sucesso, porque tinha um conteúdo lá, não só as gostosas, evidentemente, que iam e voltavam no detetor de metais, mas eu olhava para a câmera. Eu estava aqui e, de repente, olhava para a câmera e dizia, isso é de largar a família. Já meteu um The Office antes do The Office. Metia um The Office antes do The Office. Aí a pessoa ficava assim, pô, ele falou comigo, ele olhou para a lente. Exatamente, quebrou a quarta parede. Ele quebrou a quarta parede. Então virava para a câmera e dizia, ai, machuca. E aí tinha todas essas coisas engraçadas. E tudo aí fui fazendo, fiquei 15 anos. Mas até então você não era contratado, você foi chamado para fazer um papel e aí você foi ficando. Foi ficando, renovava anualmente até que fui contratado pela empresa mesmo, para um prazo longo, vamos dizer assim. Mas foram anos, fiz inúmeros personagens. O Marcel Leozinho, que era o corno da escritura de cabelo, que era uma maravilha. E foi uma inovação no empoderamento feminino. Porque era a mulher que chegava tarde, era a mulher que dizia, cara, não me enche o saco. E ele aceitava. Isso naquela época fazia parte de uma mudança de comportamento. E foi muito legal. Aí teve Carretel e Lucicredi. O pessoal fala muito de zorra, mas o zorra tem uma importância, aquele humor. Zorra total? É, a importância que tem de não só descobrir vários atores, mas eu lembro de assistir com meus pais, de a gente assistir junto e dar risada junto. Programa familiar, infantil, inocente, doce, sábado à noite, você não tem dinheiro pra jantar, pra sair. Exatamente. Tinha uma coisa agradável. Era o programa da noite, do sábado. Então tinha muita gente que... E dando muito. Que negligenciava. E pico de audiência. O quê? Quanto chegou a dar, você lembra? Meu amor, o zorra nunca perdeu pra ninguém. O zorra era um sucesso. O zorra vendia tudo. Zorra total. É, não o zorra. E é interessante, você botou ali no Coisa, você botou o Nelson do zorra total. Eu falei, pô, já tô tanto tempo fora do zorra total, por que esse viado foi colocar isso? Mas é isso, cara. Você tem que ter orgulho das coisas que você faz. Claro. Sacou? Fiz mesmo e foi lindo. Eu, por exemplo, te identifico muito com o zorra total, porque você fazia muitos personagens, foi sucesso. Eu vou te contar uma coisa aqui que eu nem posso contar, mas eu vou contar. Ninguém tá ouvindo mesmo. Enfim, ninguém tá ouvindo mesmo. Isso é uma delícia. Porque a gente acha que tá aqui, né? É, a gente esquece. Eu vou ser o Mandíbula. Exatamente. E o Gugu ali atrás. O Dória veio aqui e deu uma calça apertada pra mim. Aí, entendeu? Pô, é bacana. O Mandíbula tá usando ela, né? É, o Mandíbula gosta de calça apertada, porque ele é moderno. Eu gosto de me vestir de cantor sertanejo. É verdade. Cantor sertanejo parece que aquelas merdas de balada a válvula. É, cara. O cara pula do beliche pra entrar. A gente passa as calças apertadas com a meia enrolada pra dar um volume. É. Pode ver. Tá sempre lá. Aí, meu irmão, a gente tava, eu e Maria Claragueros, a gente ia terminar de fazer um quadro, eu ia pra Austrália, porque minha filha mora na Austrália, como eu disse a você. E, todo ano eu ia. Quando chegava no final do ano, ele adiantava as minhas cenas, porque o Zorra não tinha férias. Não tem férias? Não. Não tinha férias no Zorra. A gente tinha recesso de Natal e Ano Novo. Caramba, mas gravava. Nunca saiu do ar. Ele não saía pra entrar em outro programa, é verdade. Nunca saiu do ar. Não tinha negócio de temporada. Foram 15 anos de pau dentro sem parar. Entendeu? Aí, eu pedi pra ele adiantar a minhas cenas, gravamos quatro, cinco quadros, assim, numa semana e tal, pra poder ter um mês, dois meses, porque não dá pra ir pra Austrália e voltar. Não é a Nova Iorque? É, não é. Pô, tem 30 horas de viagem, fuso horário, escambar. Canguru lá, pô. Canguru, entendeu? Crocodilho, água salgada, bumerangue, pô, aboli. É isso aí, mano. Você é louco, mano. É louco. Pô, presta atenção. Aí, eu adiantei, aí ele fez assim pra mim, ele meteu a mão no bolso. A gente tava revisando, ele falou assim, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui na minha mão, tá? Mas não mostra pra ninguém. Senhora do Destino entregou com 49. Quando o Zorro entrava, caía 20 e 30. Tá. A Senhora do Destino entregou com 49 pontos, que é uma coisa absurda. É uma porrada. Nossa. Não existe, mas. Não existe nunca mais. Nunca mais vai acontecer. Agora você tem seguidor. Mas, entendeu? Foi pra 42, 43, 43, 44, 43, 42. Ficou entre 42 e 44. Pontos de audiência durante os 10 minutos. Porque ele entrava direto na novela. Não tinha nem comercial. O quadro era tão sucesso que ele entrava direto. Acabou a novela, pá, entrou o Zorro. 44, 43, 42. Quando saiu o quadro, foi pra 19. O quê? E foi naquela hora que eu pensei, meu Deus do céu, eu preciso de um aumento agora! Eu preciso de um aumento agora! Aí foi o salseiro, tudo isso aí passou a vida. Mas conseguiu o aumento? Claro, 100%. Ah, bom! Foi, foi. Que maravilha! Mas foi uma guerra, me deixaram lá na geladeira. É? Aí o cara ligava, vamos conversar, eu não tenho nada pra conversar. O Fiofó não passava... Nossa! Nem o Wi-Fi. Vocês mandam um truco lá? E eu ficava, mandava, trucando, trucando. Ele falou, não, a gente pensou aqui, vamos te dar tanto. Eu não quero, caralho. Porra! Programa fazendo sucesso, vocês vendendo sabão em pó, vendendo tudo, eu carregando essa porra desse piano, velho. Vocês mantendo essa coisa? Aí o Maurício, porque eu disse que eu ia fazer uma novela na Record, na época, eu inventei uma história. Trucou, é, total. Truquei, truquei total. Aí chegou na hora que o Maurício tinha que entrar em cena, ele me chamava de marinheiro, ele falou, ô marinheiro, me diz uma coisa, quanto é que você vai ganhar para sair da televisão? Porque você vai, você vai ficar esquecido. Você vai ficar esquecido. Eu estou, o Cavalcante, foi para lá. Era uma coisa que, agora já equilibrou. É, equilibrou, mas na época era assim, mas na época era difícil. A Globo era muito forte, muito potente, né? Essa hegemonia que não é nem saudável para o público e para os técnicos, vai ter emprego de tudo, quanto é lugar. É oferta de tudo, quanto é lugar. Oferta de todos os lugares, fazer a coisa funcionar, a coisa andar, né? Vamos brindar? Vamos. Cababão. Aí. Que prazer estar aqui com você. Prazer, né? Sucesso, irmão. Sucesso. Mais ainda. Hum... Não empurra nada. Adoro, Mr. Jack Daniels. E fazendo propaganda, né? É, cara. Vamos pedir um patrocínio. Richard Rasmussen acabou com tudo, agora que eu vi, eu preciso colocar na listinha aqui, ó. É, bota na listinha. Ainda me fez tomar com o Bayliss, mistura com o Bayliss. Quem que você recebeu? O Richard Rasmussen, a gente misturou Jack Daniels com o Bayliss. Vou experimentar. É bom, viu? É bom, né? É bom. Nossa senhora, que maravilha. Porque te engana. Te engana. Você vai bebendo lá, e daqui a pouco tava eu e o Richard Rasmussen rindo só. Ai, que delícia, que delícia. Mas, cara, você dentro do Zorro, o que que você lê? Deve ter histórias maravilhosas lá. Tem histórias maravilhosas. Qual que era a gravação? Você se encontrava com todo mundo? A gente improvisava. Era uma das coisas mais gostosas que tinha. E os roteiristas, vocês escreviam junto com o roteirista? Na época do Zorra Total, era um programa de ator. Depois do Zorra Só, ele era um programa de roteirista. Não tinha um personagem, não tinha alguém que defendia aquilo. O roteirista dizia, esse é pra você, esse é pra você, cada um qualquer. Tinha aquele Drew Carey que ele fazia, Whose Line Is It Anyway? Qualquer um pode fazer o que que tá ali. Exatamente. E tinha um dinamismo interessante, porque aí veio uma turma boa do caramba, Caruso, sacou, porra, Miranda, veio o... O Adineiro. O Adineiro. Não, o Adineiro acho que não fez o Zorra, ele fazia um outro programa. Ah, não, o Zorra tá certo. Ele fazia o Calabresa. Calabresa. Imagina, Alexandre Helle. Era uma turma. O falecido Marcos Mane. Puxa vida, que tristeza. Não é, rapaz? É. A gente não pode deixar de observar que isso é uma tristeza. Claro que é. Isso é uma inconfidência, isso é uma... Uma coisa que não pode acontecer, né? Pois ele, porque ele é amigo, sabe? Ele é uma pessoa que eu considero, ele tem uma capacidade incrível, ele fez tudo o que ele fez, ele continua fazendo. É, ele teve uma importância lá dentro. A patente tá nele, das criações e do showrunner que ele foi. Entendeu? Agora, não dá, né, velho? Porra, é foda. Não dá. Como é que você vai, tipo, porra... Eu tava nessa festa, inclusive. Eu tava. Eu já tinha saído do programa, mas eles dizem, meu, Nelson, vem pra cá. Vamos ver o primeiro capítulo juntos. E tudo. Mas não viu o que aconteceu exatamente, entendeu? Mas a gente fica triste. Então, isso é o envolvimento. Porque estão envolvidos todas as pessoas conhecidas. Estão envolvidas as pessoas conhecidas. Você fica com uma mágoa, entendeu? Você fica com uma mágoa, porra, mesmo. Que sacanagem. Não dá pra escolher lado, né? Não dá pra escolher lado no negócio desse. Não. Tem o lado certo e o lado errado. Evidentemente que o lado certo é o lado da Dani botar a boca no trombone e dizer assim, porra, não é assim, viado. Não é assim que funciona, cara. Pô, a gente tá em outro mundo, a gente tá em outro momento. Você não pode usar o poder que você tem de deixar pessoas trabalharem ou não, fazer isso e aquilo porque você tem um determinado poder pra trepar, pra conquistar o que você quer ou pra satisfaz o teu instinto animal. Isso aí já foi. O mundo mudou. O Edmundo deu voltas, cara. Então, sabe, é foda. É foda. É triste por conta disso, entendeu? Eu também fico triste com essas coisas porque é relacionado ao humor, né? É. O pessoal fazendo rir. E hoje, se você pensar, tem tanta pouca coisa de humor. É. E cada vez menos, né? Na TV, que a TV ainda tá aí. Ela já tá com uns dias contados, a TV aberta. O que você acha que vai acontecer? Porque ninguém sabe, né? Porra, de 25 anos pra baixo, ninguém vê televisão, velho. Ninguém vê. Ninguém vê televisão. Só um jogo de futebol. Você vê um jogo de futebol, alguma coisa, um programa. Agora tem a show dos famosos, a dança dos famosos que o Faustão meteu lá e tal e que era bacana, as pessoas gostaram de ver, eu gostava de ver. Até que fiz duas vezes. Fiz agora, fiz. A super dança. Saí, graças a Deus, fui eliminado. Mas se o dono do programa foi eliminado, quem sou eu pra reclamar? Se eliminaram o próprio Faustão. Ele dançou. É o dança dos famosos com o Faustão. Ô, louco, bicho. Ô, louco, bicho. Eu rendo todas as homenagens ao Fausto. Porque o Fausto é um ponto fora da curva. Pode falar o que for, aí não deixa os outros falar. Mas eu, meu irmão, o cara tem um programa de quatro horas, velho. O Ibope é ali no cangote dele. Exatamente. E ele é de rádio. Ele sabe que não pode ter silêncio. Ele sabe que não pode. Ele não tem vácuo. E ele tem uma rapidez de raciocínio. Isso é absurda. Uma vez eu falei o Banco da Vida lá no programa dele. Até hoje as pessoas vêm. Ele, na hora, ele falou assim, o que você quer falar? Eu virei pra ele e falei assim, pergunta do meu banco. Quando eu falei das horas, dos minutos, do tempo, que fez um sucesso aí. Enfim, de vez em quando aparece o novo. Eu acho legal, porque é motivacional. E isso é minha onda. E isso é o meu canal. O Nelson Freitas Oficial, que é o meu canal do YouTube. Você, por favor, belisco o dedo lá e vai lá. Eu falo coisas legais. Que é o que você estava falando do DNA. Positivas, entendeu? Coisas positivas, histórias bacanas. Esse do banco, você lembra uma parte? O que é que eu fale aqui? Que é o que eu quero, claro. Puta, eu já vi tantas vezes isso. Mas eu acho que é legal. É legal porque aqui é um público novo. Pode ter certeza. É um público diferente do seu público. Positivo. Então vamos lá. E essa história aconteceu assim, tipo, era 2012, meu irmão estava mal, estava indo embora. E eu não, enfim, eu recebi esse texto, na verdade, o Gazola me apresentou esse texto, era de autor desconhecido. E ele passou para a minha peça, também, para o Nelson Freitas e vocês, o Chico Anísio falou, velho, se você não usar, eu uso. Ele que dirigiu a última peça que ele dirigiu e a minha última peça até hoje ainda tem. Caramba, que honra isso. O Niso Neto esteve aqui também. Aliás, assiste esse papo. Não sei se você assistiu. O Niso? Não, vou ver. Maravilhoso, que a gente relembrou várias histórias e tal. Não, eu vou colar na tua. Vem com tampa e tudo, cacete. Pô, qualquer tampa. Pô, assim, cacete. E aí? Então, porra, e o texto diz o seguinte, imagina se você tivesse depositado numa conta de banco todos os dias 86 mil e 400 reais. Mas você deveria gastar esse dinheiro ao longo do dia, porque no final do dia essa conta seria zerada. E no dia seguinte, mais 86 mil e 400 reais seriam depositados. Todos nós somos clientes desse banco. Esse banco chama-se tempo. Deus nos dá 86 mil e 400 segundos para serem vividos da melhor maneira possível. Amando, ensinando, aprendendo, levantando, caindo, levantando, vivendo, porque para saber o valor de um ano você pergunta a um garoto que repetiu de ano. Sabe o valor de um mês? Pergunte a uma mulher que teve um filho prematuro. De uma semana um editor de um jornal semanal ou um caboclo como você que tem que levantar programas diários e convidados. Sabe o valor de um dia? Pergunte a pessoas que têm tarefas árduas para serem feitas nesse dia. De uma hora, pergunte aos apaixonados que não vêm a hora de se encontrar. De um minuto a quem perdeu um avião, de um segundo a quem conseguiu evitar um acidente de trânsito para saber o valor de um milésimo de segundo. Pergunte a um atleta que ganhou medalha de prata nas Olimpíadas. por isso não desperdice o seu tempo porque Ele é o seu bem mais precioso porque é com Ele que você vai compartilhar com as pessoas que você mais ama seus filhos seus maridos suas esposas seus irmãos seus amigos seus avós seus netos quanto tempo a gente gasta quanto tempo a gente desperdiça numa coisa porque eu estou fazendo não, agora eu não posso não vou te atender ai, meu avô está ligando que saco por que eu não fiz aquela viagem que o meu irmão disse para a gente fazer para descer para abertioga velho por que eu não aproveitei um pouco mais dessas pessoas que eu tanto prezo a gente passa a vida gastando o nosso tempo para conseguir dinheiro depois gastando a saúde para conseguir dinheiro depois a gente gasta o dinheiro todo para recuperar a saúde perdida morre como se não tivesse vivido o ontem é história o amanhã é um mistério e o hoje é uma dádiva negão por isso que se chama presente não é mesmo presente de Deus aproveita velho e o tempo quando a gente fala disso ele é agora porque não tem o amanhã o amanhã só existe na sua cabeça o passado só existe em alguns lugares do seu coração que marcam com dor ou com alegria mas ele já não existe mais o que existe é essa madeira essa mesa esse uísque essa presença na minha frente que esse amigo que eu estou recém fazendo mas que eu tenho sensação que a gente já se conhecia há mais tempo isso é que é bacana a gente ter a sensação do tempo presente e é raro o John Lennon tem uma frase maravilhosa a vida é aquilo que se passa enquanto você faz planos para o futuro perfeito entra o som cara que maravilhoso e pandemia esse texto ele acaba tendo outro significado não é porque eu falei a gente estava conversando antes daqui de começar sobre sobre nossos pais e tal sobre aquele papo que eu tive com o Maurício lá no Flow e cara quantas pessoas se afastaram de pessoas por causa de política por causa de religião por causa de besteira e não perceberam que às vezes aquela poderia ser a última vez que ela estava falando com a pessoa e foi porra foi quantas pessoas perderam os pais perderam família amigos eu perdi uma prima perdi uma tia entendeu e eu morrendo de medo porque meu pai super doente também então a gente tem que reatar tem que conversar tem que pedir desculpa pedir perdão ver onde a gente errou porque é o que você falou a gente não sabe o tempo que a gente tem isso não é uma bobagem não é fica muito num plano de ai autoajuda e o cacete não mas a pandemia trouxe pra realidade pra realidade nós perdemos Eduardo Galvão que era um dos amigos mais queridos que a gente tinha ali ele se sentiu mal na sexta-feira quando foi foi pro hospital e eles disseram não toma uma novalgina fica em casa hashtag fica em casa quando ele voltou no domingo voltou entubado e morreu caramba o cara da minha idade com netinha nova sabe porra é é é eu me lembro da última vez que eu estive com o Galvão foi no começo da pandemia lá pra março abril exatamente a gente ficou parado ali na Lula Gara o Maciel tomamos ali um show passamos uma tarde agradável sabendo que a partir daquela tarde a gente já não estaria mais com o mundo normal porque ia fechar tudo né e ai o que que a gente o que que aconteceu você ganhou tempo dentro de casa é você ganhou tempo com seus filhos aquele tempo que você não tinha com a sua mulher porque você tinha que trabalhar com a sua mulher é ruim dá merda dá merda porque a gente fica muito junto mas ai você tem que aproveitar aquilo pra pensar por que que tá dando merda por que que eu levantei a voz com você não peraí 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 só um instantinho nega vem cá não é nada disso ou a gente dá a mão e vira um grupo aqui caralho porra junta aqui filhotada junta aqui juninho senta aqui porra não dá pra tu viajar e ficar fazendo globo da morte dentro do quarto não dá ou enlouquecendo gritando ou os relacionamentos ficaram mais fortes ou terminaram pode ver exatamente ou criou um laço que dificilmente vai se quebrar ou se quebrou muita gente separou mas gente que ficou junto vai ficar junto muito porque eu tive a oportunidade de viver uma coisa com a minha mulher incrível não é mas incrível porque a gente falou assim quantas vezes vocês ficaram tanto tempo tanto tempo junto a gente tinha uma rotininha bonitinha dentro de casa ela é procuradora da república eu não casei eu fui preso eu respondo termo de ajustamento de conduta toda semana tem um taque pra eu assinar caralho então porra então ela é toda certinha ela vai pra procurar eu não tinha mais viagem eu não tinha mais palco eu não tinha mais cena eu não tinha mais projaca eu não tinha mais nada eu tava ali dentro da minha casa ela também não tinha mais procuradoria ela começou a trabalhar em casa e eu comecei a trabalhar também em casa fazer minhas coisinhas então nós tínhamos o nosso dia acordava de manhã fazia aquele cafezinho eu acordava um pouco mais tarde do que ela ela já tava fazendo na ginástica daí me liberava fazer ginástica coisa botava o que? a gente só ouve podcast na minha casa é mesmo? mas só ouve podcast em inglês pra caramba que a gente tá estudando muito que a gente tá indo pra Austrália agora em novembro vamos passar um ano lá um ano sabático porque você vai fazendo outra coisa vai ouvindo e aquilo vai lá vai lavar louça vai limpar a casa vai lavar louça o podcast tá rolando vai andar na esteira é isso é o que vocês agora tão fazendo ouvindo a gente aí com carinho com coração aberto se o papo é bom e a gente faz companhia pras pessoas como o rádio fazia é um novo rádio os caras não gostam de chamar de rádio o que eu tô fazendo no meu podcast lá que eu queria falar com você que se chama humanidade embaralha e dá de novo porque as cartas até são boas mas o jogo aqui não tá legal então a gente dá uma embaralhada nessas cartas e a gente fala sobre toda a presença deste humanoide classificado de homo sapiens sapiens porque tem dois sapiens homo sapiens de como ele conseguiu quais foram as capacidades incríveis que eles desenvolveram que ao descer das árvores ele ficou ele tinha que levantar pra ver o inimigo pra ver o perigo e ficou com dois bracinhos livres e com os dois bracinhos livres eles podiam fazer coisas dançar inclusive caçar pra se alimentar e a carne a proteína da carne tocou um fudevu de caçarolé no cérebro daquele caboclo aumentou o cérebro que ele começou a desenvolver cognição e a cognição trouxe a maior arma contra a sua própria extinção a fala todo mundo se comunica no mundo animal as baleias cantam lindamente os golfinhos são incríveis as formigas falam você não vê uma formiga assim geralmente você tá olhando a formiga a formiga sempre tem um objetivo ela não tá de bobeira ela vai aí ele encontra uma amiguinha faz uma coisa e vai ela vai descaralhar ela tá sempre carregando alguma coisa ela tá arrumando alguma coisa todo mundo se comunica a hiena a tartaruga na língua dela mas só os chimpanzés que são muito próximos também mas o homem desenvolveu uma cognição em que ele tem uma precisão muito maior não é? com certeza e aí ele com essa fala ele criou grandes possibilidades de inventar mitos a imaginação mitos é o dólar o que é uma nota de dólar uma nota cem dólares é um é um símbolo é um símbolo que você acredita naquilo foi um mito criado se você tiver fome se você tiver na África entendeu? no meio da África se você tiver fome você pode usar a nota de cem dólares pra comprar um Big Mac e a outra pessoa acredita que aquele lá tem um valor também exatamente a outra pessoa também acredita mas você não pode comer uma nota de cem você pode até comer mas não vai matar a sua fome você não vai matar a fome você tá com frio você pode comprar um casaco da North Face mas você não pode se cobrir com uma nota de cem dólares são mitos que foram criados e a gente vem acreditando até hoje então a gente quer dar uma passada como é que é isso? a gente fala de comportamento fala de economia os nossos primeiros convidados do nosso primeiro do nosso piloto que tá pronto pra ser lançado daqui a pouco foi o nosso convidado foi Sérgio Bessemann que é um economista e ecologista irmão do Bussunda uma fera que você pode chamar ele aqui pra cá nossa eu não sei se ele vem o papo com Helio de la Penha foi maravilhoso pô, ela é querida eu não sei se ele vem porque ele já tá um senhor tá protegido lá em casa é mais complexo não sei se você abre aí uma tela mas parece que isso aqui é um ponto mais efetivo eu também acho sabia? é porque senão a gente fez o nosso a gente fez virtual você vai ver que é diferente é diferente né brother é totalmente diferente você tem toda razão então convidamos Maurício Meirelles pra poder bater esse papão com a gente e a gente falou coisas muito interessantes e falamos de de comportamento falamos de enfim qualquer coisa sexualidade o macho tóxico tudo que tá virando na vida como a gente pode fazer uma comunidade pra melhorar um pouco este novo modelo de Homo Sapiens Sapiens something entendeu? tipo 7.1 a gente tá nessa mudança aí né? não é? a era de aquário tá batendo o pé na nossa porta a gente a gente ainda tem aquela cabeça do caçador e coletor aí né? do preciso eu vou te perguntar uma coisa são 3 e meia se eu for fazer um xixi agora você dá conta de fazer algum jabá? a gente vai lendo aí pode ir lá pode ir lá vai embora manda bala mandíbula vai lá o Rafael Santos mandou um super chat aqui falando da FusArmes garanta o direito de defender sua vida e sua família despachante de documentação para armas de fogo tenha sua arma de fogo legalizada pela Polícia Federal ou pelo Exército Brasileiro procure FusArmes no Instagram não é por armas é por liberdade boa tem um papo também da gente com o Benê Barbosa que foi muito legal também vejam lá é o Just Novo Gmail mandou aqui agora será que teremos eleições em 2022? esse tema carece de um urgente debate sugiro convidar a jornalista Natália Viana jornalista investigativa independente ganhadora de vários prêmios e recentemente lançou o livro Dano Colateral tá boa, boa vou pesquisar aí tem muita gente aqui elogiando o Nelson falando aqui algumas perguntas para ele inclusive a gente podia aproveitar para falar do seu show exatamente em Curitiba teve sábado agora teve show sábado agora foi maravilhoso você que é de São Paulo e não foi perdeu teatro lotado nesse novo lotado porque ele tem alguns espaços que não pode ser ocupado então na ocupação que foi foi a ocupação máxima dentro das leis todas as restrições e tal e no final mandíbula você não foi você é um cara que não vale nada cara eu não pude tá foi transar aí a gente fez eu entrevistei dois caras da plateia na verdade uma menina e um cara e tá sendo editado e a gente vai colocar aqui no canal dois papos maravilhosos uma mina que namorou com dois caras que ela descobriu que depois era gay e um cara que apanhou da polícia e brigou com a mulher duas histórias maravilhosas a gente tá editando e vou colocar aqui então agora eu vou ter o show em Curitiba dia 7 olha aqui dia 7 de agosto no Quintal Comedy então vai tá link vai tá tudo aí na descrição QR Code na tela pra quem quiser QR Code na tela você pode apontar o celular então já vai reservando o seu ingresso que eu vou tá lá faz tempo que eu não faço show em Curitiba mais de um ano e meio olha o cabelo você acha que ficou legal ficou muito legal dá pra você fazer de volta pro futuro daqui a pouco de volta pro futuro que é um dos melhores filmes já feitos não é menino não, eu concordo essa, foi uma trilogia ou foi um dois? foi, trilogia nossa, aquilo é um escândalo pô, é muito bom é muito bom tem umas coisas assim que marcam a nossa história até hoje eu tô esperando o meu skate que voa tá? é, eu também que era dos Jetsons é carro voador já não rola a gente já sabe que não é, que é complicado né tinha pessoas a zona lá em cima com carro voador o futuro o que que é? o que que chegou do futuro pra gente? só o celular que é uma coisa do futuro uma tela plana mas aquilo que a gente imaginava quando era moleque aqueles filmes né de holografia ainda não tem você vê coisas holográficas né é, Adolf Huxley né admirável mundo novo exatamente tanta coisa louca né o Soma você chegou a ler o livro não? não é interessante é bom, é bom eu leio todas essas coisas aí é revolucionário imagino o livro é de 60 você falou muita coisa que tem a ver com Sapiens que é um livro que eu recomendo ainda que é um livro muito bom e Homo Deus Homo Deus você já leu? eu já li os três são dois são três qual é o terceiro? o terceiro é são 12 lições para o século XXI que é dele mesmo é porque quando um cara faz um sucesso assim entendeu a editora não deixa ele você tem que escrever o outro aí ele pega ele pega uma coisa eu tô com ódio do Yuval Harari desse ai meu Deus do céu esse israelensezinho miserável eu amo o povo judeu né então ele ele bagunçou com a minha cabeça e não à toa que eu acabei criando o Embaralha não era um podcast ele era um show ele era o meu novo show entendeu que eu tava bolando pra fazer uma coisa interativa com gente com plateia com música com tudo e tem que trazer um novo show né e aí o Wagner Andrade que é o meu brother depois a gente tava indo lá no sítio do Tiagão Laceda porque de seis em seis meses a gente faz um carneiro lá ele tem o mesmo novo é o Genival é o Genival nós estamos usando o Genival 7 porque aí nasce um outro carneiro a gente batiza ele batiza e espera aí quando a gente faz todo o trabalho isso é um galchão né a turma galchão os nossos amigos lá queridos né então a gente tem a cerimônia do carneiro que tem que fazer porque ele enfim é carne tava vivo e a gente agradece né que ele nos deu a carne e aí a gente passa um final de semana jogando porra jogando pôquer cara pôquer com mesa assim sacou caramba nossa a mulher do Tiago já tem uma puta paciência com a gente porque ela sabe que quando a gente vai pra lá só vai os vagabundos e tem uma limitação mas ele tem uma casa linda lá né e aí o Wagner Andrade veio nessa vez churrasco pôquer cara churrasco pôquer cachaça nossa entendeu orégano cigarro do capeta entende a gente fica assim à vontade porra passa um final de semana cachoeira volta como se a gente tivesse feito dez sessões de análise e nessa viagem nesse último que eu fui que eu encontrei com o Wagner Andrade e ele jogou essa carta porra tem que embaralhar e dar de novo eu falei como é que você falou então esse vai ser o novo show e aí comecei a trabalhar só que vem pandemia aí eu conheci o André de Sandes que é um brother que é o mago é um papa do podcast no Brasil ele já faz isso há anos vocês precisam se conhecer ele faz o que? e um bate-papo um bate-papo com ele é imperativo se você conseguir alocá-lo na agenda mais pra frente que ele é muito mais competente do que eu pra vender esse nosso peixe dentro do produto mas ele tá contigo? tá comigo nós somos sócios eu, ele e o Fernando Campos entendeu? eu, ele o Wagner e o Fernando Campos somos sócios nesse produto humanidade embaralha e dá de novo e a Fernanda Loureiro que é mas você tava falando que por causa dos livros você começou a pensar nessas questões por causa desses três livros entendeu? e mais outras coisas que eu fui absorvendo que quando uma matéria entra é aquela tal da energia tem o Genegoísta e aí tem outros livros também que você vai exatamente aí vem Domênico de Massi com Ócio Criativo que eu tinha lido há sei lá quantos anos atrás fui ler de novo se você trabalha demais você não tem tempo li, li pra caramba eu também li pra caramba e série pra caralho também muita série zerei a Netflix nossa ainda bem que chegou a HBO Max é aí veio a HBO Max nossa aí depois eu fiz não sei o que o Plus que eles tem uma maneira de tirar o dinheiro da gente não sei o que Plus é não sei o que Max é Max Mega aí porque você vê Motherfucker é tudo assim é tudo e eu vou fazer isso HBO Motherfucker exatamente que é a junção de Net, Amazon não sei o que Motherfucker que é isso você pega todos os filmes e falando em Amazon eu fiz uma série da Amazon agora qual? eu fiz uma série chamada El Presidente no Uruguai que fala sobre os bastidores da FIFA sensacional caramba quero ver a primeira temporada já tá em cartaz mas falando em português ou em espanhol? em espanhol em espanhol em inglês em inglês francês meu irmão tem gente em todo mundo você não tá entendendo Uruguai virou um balai de gato tem 11 produções acontecendo ao mesmo tempo é a Hollywood sul-americana é porque ele brilhou maconha lá ou não? muito vamos lá vamos fazer série a série do Uruguai deve ser barato produzir lá ele deu o Uruguai tá dando um retorno de imposto lá se você filma lá e lá é lindo não, lá você tem tudo tem praia você tem tudo você tem praia você tem cidade você tem Nova York você tem favela você tem montanha você tem neve você tem todos os ambientes lá então se você imagina o que é uma produção top da Amazon americana com a Amazon brasileira com atores de todas as nacionalidades africano sul-americano americano inglês holandês francês 17 caminhões na rua com equipamento você não pode falar e o outro você pode o outro filme qual que é? o outro que é o tração que eu tô fazendo não, o outro que você fez o outro eu não posso que eu fiz não que eu vou fazer não, tem um que você já fez ah sim nós estamos lançando agora o Nina exatamente é o Nina que é uma graça quer dizer, não é uma graça é uma história policial ele é uma graça porque a gente fez com muito amor fizemos na Bahia era um dinheiro que tinha de como é que chamar? fomento cultural que tinha que ser gasto no estado da Bahia aí produzimos lá com o Wilson da Europa Filmes que nos bancou essa história e fizemos um filme de ação um filme de assassinato suspense eu faço um delegado de uma cidade pequena que sou suspeito de assassinar minha própria mulher que tava tendo um caso extra conjugal então não é comédia você faz um não filhote já faz tempo que eu tô longe da comédia porque eu acho legal isso porque lá nos Estados Unidos você vê que os atores de comédia são os caras mais cara quando eles vão pro drama os caras arrebentam o Jim Carrey e tudo mais você vê brilho de uma mente sem lembrança o cara arrebenta é o que eu sempre digo não tem que ter esse preconceito esse é o cara esse alguém trouxe pra nós tomara que não seja achar o Pondé o Pondé trouxe isso pra gente vamos beber a Pondé um brinde ao Pondé que pena que eu trouxe alguma coisa pra você chama o Pondé chama o Pondé lá pro nosso chama lá o que é isso aqui desculpa é esse aqui o que é isso aqui o que nós estamos fazendo qual é a novidade que tá sendo cada vez mais desenvolvida usada e consumida degustada sabe né qual é a diferença são papos interessantes e alegres não alegres exatamente mas positivos em contraposição com aquela aquela coisa de é só um post você só vê um pedaço você vê o recorte você vê 140 caracteres não aqui você vê duas horas uma pessoa conversando e você entende você entende porque aquela pessoa ela toma certas decisões ou faz certos post porque as vezes você vê um post e fala ah esse cara é um palhaço esse cara não concordo com ele e aí você não conhece a pessoa a gente analisa as pessoas só por um post por um tweet e aí o podcast veio pra mostrar que aquela pessoa é mais do que aquilo você rasga a alma da pessoa exatamente e isso é uma coisa que eu tô me ambientando agora como ator como artista eu tô tentando entrar por essa onda em que você já é ao pondé e que você já é mestre acendido quinto dan não comecei dezembro só tem pouco tempo ah filhote você pulou de faixa muito rápido ao pondé e ao podcast e ao podcast vida longa e a vocês que consomem e que gostam do que a gente faz é sim ou não é e eu eu não vou estar em condições o podcast da noite vai ser alcoolizado você tá sabendo né ah mas vai dar tempo você vai te segurar a onda não mas é um amigo meu é o Celso Cavallini é brother Cavallini é brother acabei de ver um filme ali drug tu viu drug eu não vi concorreu Oscar vi ontem concorreu Oscar eu vi pequenos vestígios ontem ah é legal bom pra caramba bom pra caralho é meio você já viu esse eu falo muito palavrão desculpa galera relaxa pequenos vestígios é é meio como chama lá o cara do Seven o diretor o David Fincher é meio David Fincher é uma investigação morte de um monte de mulher e tal e o policial antigo é o policial novo meio Seven entendi bom pra caramba legal esse filme pra caralho esse filme é exatamente o que a gente tá fazendo aqui o Drek porque ele é sueco ou norueguês dinamarquês acho que é dinamarquês eu vejo a bandeira dinamarca às vezes eu confundo ali eu tive lá adorei é uma viagem você não chegou a ver a Aurora Boreal não não eu fui numa época errada mas eu tinha aquele tempo pra viajar e fui fiz noruega sweden noruega escândalo dinamarca finlândia é uma próxima viagem tem que fazer e me liga porque eu tenho porque eu tenho porque eu te tenho algumas dicas muito práticas viagem é isso você pegou carro lá você pegou não tem um nutshell que é um negócio que você já faz um pacote que já tem trem barco e como é que chama ferry boat tudo junto tudo incluso e não é all inclusive não é simplesmente é um pacote que você entra cruzado é aí você vai vai de avião volta de trem você voltar de nunca viajei de trem deve ser demais viajar de trem meu Deus e você trem de lá não é meu Deus você como é o nome da cidade meu Deus cidade linda que fica lá da Oslo na Noruega me esqueci o nome da cidade daqui a pouco eu vou lembrar é Copenhagen não é uma cidade pequena porque é tudo muito pequenininho e tal no friozão Alosund Alosund alguma coisa assim depois eu te dou o toque meu irmão você vai atravessando de tempo por aquelas montanhas por aquelas fiordes com aquelas cachoeiras caindo na beira olhando o trem velho eu quero muito é muito louco é muito louco então tem gente que gasta com um monte de coisa eu quero gastar com viagem eu sempre gastei com viagem eu só gasto com viagem não é a melhor coisa eu só gasto com viagem sabe qual foi minha lua de mel 10 países no leste europeu pô até que tu é casca 37 dias rodando de carro tô falando cara maravilhoso Budapeste Bucarest coisas incríveis República Checa fui lá na cidade do Game of Thrones onde os caras fizeram eu tô vendo Game of Thrones agora né porra 10 anos depois não vou te não fala nada é que o final dá dá o que? dá raiva? dá raiva é ruim mas vale a pena até a última temporada vale a pena tá legal cara é demais aquilo lá como é que eles fazem essa coisa de será que a gente vai conseguir fazer um negócio desse aqui no Brasil naquele tipo de produção é muito grande cara não é é é porque quando você fala assim você tem muitos aspectos é primeiro vamos pegar Game of Thrones você tem muitos aspectos você fala é muito grande realmente é muito grande é muito ator a gente não tem a gente já tem ah Brasil não vamos se juntar porque também eles não são o Canadá que juntou com o fulano que juntou com o fulano pra fazer um troço assim é uma joint venture né eu vou filmar uma cena em Barcelona numa praça a próxima cena vai ser no Japão é a próxima cena vai ser na África a outra no deserto a Caliça aquelas porra toda os dragões fizeram na Escócia fizeram então são muitas locações e muita coisa gráfica onde você entra num mundo que não é esse então é uma puta produção e agora você viu a Disney fazendo um esquema que revolucionou o esquema de produção que barateou pra caramba já viu isso mandíbula os caras tem uma tela 360 o Mandalorian fizeram isso e projetavam ah não projeta não já projeta o cenário 3D ou seja o cenário já tá lá então ele tá aqui e o cenário é real tipo real mas é uma tela 360 em volta dele cara perfeito o negócio mano velho porque antes o cara tinha fazido tela ela verde e depois os caras exatamente então lembra que a gente tá falando dos Jetsons que a gente tava falando do mundo novo e tal 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 ele tá acontecendo de uma forma e que é muito gradual né é muito gradual você é louco mano puta que pariu você pegou o mundo sem internet imagina hoje o mundo com internet o quanto mudou e a gente não percebeu porque foi tudo meio gradual gradual mano eu fazia a prova no mimeógrafo eu também você também cheirava aquela prova aquele cheirão de álcool passava uma por uma vinha com aquele cheiro de álcool misturado com um pouquinho de benzina pra fixar você ficava louco quando ela dizia pode virar a prova você já bufa aquele bafo na quarta questão de sentar qual é a quarta aí qual é a quarta aí cara porra lápis de tabuada lembra lápis de tabuada você apontava perdi a tabuada do dois do três meu Deus do céu aquelas lapiseiras que vinha que era moderna pra cacete e aquele Faber Castel de 12 24 cores caneta pilô pequenininha com as florzinhas que a gente fazia lembra que lançaram uma caneta borracha cheirosa nossa lembra da borracha com cheiro de chiclete caramba todo mundo tinha saburrativo todo mundo tinha era um barato e os ricos também não era barato tinha que usar aquela vermelha que era ruim de apagar então nossa e tanta coisa que veio acontecer no nosso tempo porra um tênis bom que você usava naquela época era um conga com um bamba cabeção que chute que chute que a gente amarrava na canela e achava e achando saia pra gente abafando você amarrava na canela ou amarrava embaixo do tênis tinha duas pessoas era duas pessoas dos personalidades você via a personalidade por aí o que amarrava na canela o viadinho que amarra mentira não pode falar viadinho hoje mas é né mas viadinho a gente fala de brincadeira hoje o viado a palavra viado inclusive vamos voltar pra esse assunto de coisa antiga que é muito legal mas o viado de dia virou virou viado é porra fala viado é é irmão brother como chama isso não é interjeção como que é isso é um é um pronome sei lá um aposto fala viado como você está perdeu esse negócio não tem pejorativo não dá pra ir não viado é uma observação não é uma ofensa tipo cara como é como é brother cara irmão e até melhor porque perdeu aquele cunho perdeu graças a Deus eu acho um barato isso hoje em dia não é legal isso eu acho um barato isso hoje em dia por exemplo outro dia eu estava na padaria aqui em São Paulo padauca em São Paulo é um negócio é outra coisa eu vou te confessar que tipo assim como eu achei legal aquilo e e eu estava numa fila ali perto da casa da minha filha que mora aqui vou lembrar e aí o cara virou pra mim e falou assim de costa ele falou assim eu te reconheci pela voz aí eu virei pra ele atrás e falei assim puta merda eu já fumo tanto cigarro que pô essa voz já está detonada ele virou e falou assim o meu marido disse que você tem a voz estragada no ponto certo é mas é mesmo eu achei tão bacana é aquela voz meio louca é verdade eu achei tão bacana o cara falar o meu marido ou então você mas com uma naturalidade eu acho legal isso eu acho legal é uma naturalidade ok minha amiga não é amiga é minha mulher só pra falar que a gente estava falando que o termo viadinho virou um vocativo vocativo boa chat obrigado chat é isso daí é o vocativo graças a Deus serão as pessoas é os caras que a gente não tem mais condição aqui a gente está aqui não a gente já passou do ponto mas vou te falar quando você estava fazendo o texto do tempo eu falei cara parece um filme americano com uma dublagem era a voz de dublagem que você estava fazendo sua voz é muito de dublagem tipo o Mel Gibson falando sabe você nunca fez dublagem faz dublagem fiz fiz então você tem uma voz muito boa e o Niso que é nosso querido ele é o rei da dublagem e as vezes você com mil demônios por onde pensa que vai os tiras estão chegando macacos me mordam por Deus né quem é que fala os tiras estão chegando cojac lembra do cojac e é uma pena isso porque o dublador é a profissão mais ingrata você só percebe ele quando ele é ruim quando ele é bom você entra você entra no personagem você entra no Mel Gibson mas não aconteceu já de você quando era mais novo pelo menos fala cara o Mel Gibson está com a mesma voz do sei lá do cojac é do Bruce Willis sei lá do Bruce Willis é você fala eu conheço essa voz aí você começava a perceber que o mesmo cara fazia vários personagens do George Clooney e tal e o mesmo cara fazia vários personagens e isso é um mercado de um imenso valor o Wendell veio aqui né cara foi um puta papo de um imenso valor você conhece o Wendell Bezerra? não que é um dos maiores dos dubladores né foi emocionante não é? foi emocionante cara emocionante fala as vozes que ele faz aí o Goku o Goku que é um anime o Bob Esponja o Bob Esponja ele faz todas as vozes do Robert Pattinson no cinema é o Briggs vai vir pra cá também Guilherme Briggs eu acho isso um barato e eu vou te recomendar umas pessoas interessantes também me manda grandes dubladores inclusive o Santa Cruz né o José Santa Cruz queria cuidar cheguei porra José Santa Cruz Fred Flintstone não Flintstone tudo não Fred Flint querida cheguei é do Família Dinossauro você tá falando ou não? Família Dinossauro Família Dinossauro ele fazia tudo você ouve a voz do José Santa Cruz outro também que era craque pra caramba que é o o o Isaac Bardavi o que que ele fazia? o Isaac Bardavi fazia de tudo ele fazia o no He-Man como era o o esqueleto o esqueleto? esqueleto não perderá porque vou acabar com você meu Deus cara dublar desenho deve ser muito bom né cara pelos poderes de gay que sou é eu gostava do queria encontrar como chama o Mun-Ra lembra do Mun-Ra do ThunderCats? Mun-Ra Mun-Ra espíritos antigos sei lá cara é muito bom boa muito bom cara que mais que tem aí de gente dando toque? é o que o pessoal tá falando aí bota aí pra gente eu quero depois você faça o sotaque que é maravilhoso já viu ele fazendo o sotaque? já o que que o pessoal tá falando aí? eu preciso falar aqui da minha mãe que está me mandando mensagem a mãe lê a minha pergunta lê a minha pergunta mentira sua própria mãe ela nem mandou superchat não precisava né ah tá eu abri uma uma exceção claro claro ela falou aqui ó fala pro Nelson que foi espetacular a participação dele no show dos famosos principalmente quando ele dançou Psy e Tina Turner ah que legal fala pra ela que eu nem sei como é que eu fiz aquela Tina Turner até hoje e eu também gostei muito do James Brown James Brown I think como que é como que é o ensaio como que é o processo aquilo é uma loucura a gente fez o primeiro você vive só pra isso a gente fez o primeiro tipo você foca nisso e não faz mais nada foca nisso e não faz mais nada e aí você estuda a voz a letra a dança e o jeito o jeito né da pessoa é muito difícil caramba é muito difícil e pior de tudo nego velho é você tá exposto exatamente você tá vulnerável você está exposto tem um monte de gente apontando o dedo ao não gostei desse acabamento ai não foi respeitoso o jeito que ele fez isso aí é difícil você ser julgado até pelos seus pares seus colegas esse é o maior desafio que tem que ter né do nosso lado emocional porque que eu digo assim não é só cansaço físico é físico energético emocional é uma cagada é muito desafio por isso que eu peço a todos que assistam assistam a esses programas e antes de tacar uma pedra e dizer nossa que ridículo lembrem-se que essas pessoas passaram um perrengue dos diabos sofrimentos angústias frustrações durante a semana de não dormir de chorar no travesseiro virar pra mulher ou pro marido e dizer assim não vai dar viado vou passar o vergonho não vai dar ai a pessoa fala vai vai que você pode e ai você chega lá é ao vivo cara cara e aquele sabendo que ta todo mundo vendo tipo dançando no domingão tec 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 o cu porra e se eu tomar um tombo aí é de fuder cara isso deve ser um adrenan... machuca é a maior adrenalina não é? do que você fez até hoje maior adrenalina e eu tinha dito pra mim mesmo que por exemplo a dança dos famosos eu nunca ia fazer de novo eu só fiz porque era despedida do falso ah tá entendeu? porque eram os melhores porque eram os finalistas porque deve ser um estresse deve ser uma ansiedade né cara que bom figurar entre as pessoas essas pessoas bacanas maravilhosas paulas oliveiras mostrando a calcinha no ar ai não dá né eu não vou participar essa composição como vai ganhar disso cara não todas usam um shortinho ela vem de calcinha aí é jogo baixo aí é golpe baixo aí não pode aí não pode adorável paula amo de paixão paula quero você aqui sabe porque além de tudo ela é uma das pessoas mais legais que eu já conheci na vida podia ser chata pentelha entendeu? se achar né ser um bafo filha da puta de ruim não ela é adorável enquanto tantas outras atrizes maravilhosas dessas que a gente não é? Juliana Paz então tá aí laiala porra umas lindas umas deusas que são gente boa e que seja assim como que é o bastidor dessas competições? é desesperador mas tem competição ou é todo mundo brother? a gente troca não por exemplo você leva a sério? eu sou brother o pessoal leva a sério leva a sério leva a sério tipo não vamos mostrar o que a gente tá fazendo não vamos mostrar por exemplo o Caetano nessa última que a gente fez que o menino que eu fui eliminado graças a Deus e eu tinha dado a missão pro 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 o capoeirista lá meu Deus do céu o filho do Simas o Rodrigo eu falei pro Rodrigo eu falei quando a gente foi fazer o teste o primeiro teste com o vídeo eu falei fazer o negócio seguinte eu não aguento mais eu tenho que ir embora eu tenho que fazer um filme você ganha esta merda por favor é contigo eu tô contando com você seu amigo do teu pai viado eu vi você você é pequeno por Deus do céu eu falei é meu eu falei preciso que você ganhe e ele ganhou ganhou lindamente porra deu queda de rim o cacete porra mandou bem pra caralho e graças a Deus o Caetano meu amigo o corredor Robson ele se trancou no camarim no dia e não falou com ninguém ele fechou numa concentração de competição agora você tem que respeitar um cara desse claro porque ele vem de uma outra loucura que é medalhas olímpicas exatamente o cara quatro anos por um por uma prova uma prova que o corredor o Usain Bolt faz em nove segundos imagina a sua vida inteira depositada em nove míseros motherfuckers seconds imagina quando ele tá lá agachado tá esperando o tiro você fala caramba é minha vida o que que passa pela cabeça de uma pessoa então ele tem isso pra saber o que que passa cara ele sabe disso será que passa em câmera lenta exato não não velho eu te digo de coração eu porque eu fui corredor também no colégio militar eu fiz atentismo eu era atleta não de ponta evidentemente mas naquele momento eu fazia oitocentos e mil e quinhentos eu era fundo e meio e fundo então tinha uma estratégia agora eu respiro agora o coelho vai na frente tem um colega seu que é da tua equipe que larga e todo mundo vai atrás dele aí gasta você vai em cima no final no sprint final enfim tem estratégias mas ali no que ele fazia e ele trouxe isso pra dança dos famosos e pro show dos famosos esse pensamento esse pensamento preparação eu ali mandei mais do que ele de coração eu mandei mais do que ele só que naquele momento eu errei pra caralho entendeu o meu cérebro já estava querendo sair então eu tinha um pezinho que eu tinha que me afastar da minha colega veio o pé na minha cara aí o carlinho de Jesus assentou a mamona eu digo para viado tu é chegado nós somos colegas somos brother porra entendeu então aí mas graças a Deus eu saí saí de pé caí mas caí de pé e o Robson não falou com ninguém ele ficou trancado no camarim então você falou assim como é que é o batidor você perguntou eu respondi entendeu cara focado eu não eu e Mariana Santos a gente fica gritando enlouquecido trancado no camarim eu vou morrer cãibra deve dar você ficou fazendo coisa repetitiva repetitiva repetindo repetindo se você for ver essa dança que eu fiz agora eu 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 tô com o joelho fudido e eu na hora que eu fui já tava eu tomei uma infiltração de aço dialurônico pra poder fazer essa última que foi o baladão caramba entendeu a música legal pra caramba da Lady Gaga mas você vai ter que operar ou não não vai ter que operar tá fudido tá fudido não sei quanto tempo eu vou aguentar mas eu fiz uma infiltração você vê nitidamente quando eu fiz um movimento que eu virei pra cá virei pra lá ele fez uau eu disse oi o joelho foi pro lado você foi pro outro e errei tudo as pessoas não veem que tá errado mas eu sei que tá errado aí tu fica todo cagado aí você já fica porque você já errou mas você ainda tá fazendo não dá pra falar para, 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 para vamos começar de novo não dá compadre então essa é uma 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 carta que tem que ter na conta de quem faz esse tipo de negócio porra bicho eu acho eu acho maravilhoso não é cara maravilhoso não é cara maravilhoso não é cara obrigado de coração eu tô muito feliz você tá aqui estamos trocando ideia como se a gente estivesse num bar num boteco num boteco você tem que abrir esse boteco vou abrir quando abrir aqui você vai vir fazer um showzinho aqui eu? é porque eu vou dormir aqui mas é o seguinte vão ser sempre duas pessoas é você e outra pessoa e a gente vai falar sobre sonhos chama sonhadeira o espaço então são duas pessoas que vão dividir o sonho qual é uma coisa que você nunca fez? que lindo qual é uma coisa que uma dançarina nunca fez ou um mágico nunca fez? que lindo e juntos vocês vão fazer um show que lindo vai ser do caralho aí você aí você subiu o sarrafo exatamente aí você subiu o sarrafo que horas são que eu preciso ir embora? vamos pro sotaque? então vamos pro sotaque é maravilhoso nossa eu tenho que estar quanto tempo você falou que era? você viu no lugar? 12 minutos 12 minutos eu tô lá? até o lugar onde ele precisa é então tranquilo onde nós vamos fazer o ponto de encontro para encarar essa viagem vamos aproveitar o máximo Nelson vamos lá essa é vou aproveitar o máximo que eu também quero aproveitar o máximo não mas você vai voltar então relaxa certo você vai voltar e faz a parte 2 o Lobão foi a mesma coisa né o Lobão veio aqui sexta e cara a gente falou duas horas e quarenta e faltou muito assunto aí a gente vai falar depois pra mim falta assunto então relaxa pra mim falta assunto o sotaque lê as mensagens que eu vou ali e já volto vai lá vai lá vai lá vai lá manda aí mandaram algumas mensagens aqui é que a maioria pergunta pro Nelson tudo bem mas a gente vai ele vai escutando é vai lá beleza pergunta quais foram as maiores referências do humor pro Nelson tá de comédia mandaram aqui você mandou aqui pra mim também né mandei algumas pra você também pergunta pra ele se a liberdade do contrato por obra é melhor do que do contrato ah isso é uma boa pergunta boa pergunta que a Globo mudou né boa pergunta liberdade artística do que aquele contrato que você fica preso né é pediram pra falar aqui ó mandaram aqui ó oi gente se você tem interesse em eternizar algum momento ou história aqui no amor abordadeira eu transformo esse momento e eternizo em um bordado lindo pô afinal pessoas únicas merecem um bordado único vem me acompanhar e seguir meu perfil arroba amor abordadeira e no instagram provavelmente né no instagram amor abordadeira aí cara perguntaram muito pro Nelson aqui ah estão perguntando bastante mas essa foi uma que eu mandei pra você também tá falaram de algumas histórias dele de stand up aqui também tá bom é inclusive uma pergunta aqui da minha mãe também que me apareceu aqui agora perguntando aonde que o Nelson o que ele sentia mais tesão de fazer tv, teatro ou é tv ou teatro? tá essa é merda você ouviu mas ele falou que sua pergunta é merda vamos primeiro pra aquela de contrato achou legal e do stand up também que você teve uma experiência não sei se ainda tá fazendo stand up a gente vai pra esse lado também vamos primeiro pra isso porque a Globo agora tá trabalhando por obra e você trabalhou por contrato ou seja ela podia te mandar pra qualquer coisa como que funcionava? isso foi uma coisa temporal porque antigamente quando você tinha esse contrato de obra você só tinha a hegemonia da TV Globo graças a Deus muito linda muito nobre o trabalho do Roberto Marinha sensacional o Roberto fez uma coisa incrível na televisão brasileira ele evidentemente ele teve as bênçãos do regime na época não é e não se pode dismiss essa informação então ele cresceu cresceu linda e bem a TV Globo estruturou e com a anuência de feras como o Bonifácio o Boni Walter Clark e enfim Joe Wallach que veio da 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 Time Life que ajudou a estruturar a televisão no Brasil era tudo muito começo 1960 e pouco é porra pouca gente pouca programação aliás a gente tem que fazer um podcast só disso pra falar de TV então essa estrutura toda dessa gente Borjalo um monte de gente que criou o Boni o Boni que é o maior gênio da televisão brasileira entendeu e o filho dele o Boninho também herdou esse feeling essa 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 maneira de fazer a coisa certa tanto é que ele faz muitas coisas legais o Boni ele queria uma rede imagina antigamente você mandar uma fita pra lá e pra cá e o nego botava o que quisesse então eles fizeram um negócio muito legal depois tem uma história do 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 Roberto maravilhosa né o senhor Roberto ligou ele dava umas incertas na redação ele quando tinha o jornal ele dava umas incertas pra saber como é que tava se o nego estava esperto ou não uma vez ele ligou lá pro jornal e falou assim meu filho me diga uma coisa alô da redação me diga uma coisa quanto é que foi o Botafogo com o Olaria ele falou assim ah pelo amor de Deus porra espera o jornal sair caralho porra você vai ficar ligando pra redação assim pra representar ele falou assim meu filho você sabe quem é que tá falando aqui ele disse não quem é que tá falando ele disse é o Roberto Marinho ele falou e você sabe quem é que tá falando aqui ele disse não ele disse graças a Deus que maravilha maravilhoso maravilhoso então tem histórias assim incríveis agora nesse momento onde o streaming está baforando o cangote da empresa de todas as empresas de televisão de 25 anos pra baixo ninguém mais vê televisão eles estão ligados em outras coisas mas deixa eu entender Nelson antigamente era por obra ou era ele te contratava pagava por mês e você tava à disposição isso não quer dizer antigamente ou atualmente era de acordo com o interesse que a empresa tinha na exclusividade daquele artista por exemplo o Tony Ramos o Tony era contrato de obra de prazo longo o tempo inteiro porque ele ele é fruto da casa ele nem sabia o que ele ia fazer não não importa ele tá contratado aí terminou a novela ele vai pra Grécia e ele tá contratado ele continua ganhando sem aplicação porque a gente ganha um percentual a mais por aplicação o que é aplicação? a aplicação é por exemplo eu tô trabalhando eu ganho um percentual a mais o meu salário é X o salário base é uma coisa e aí se você tá trabalhando você ganha o seu salário base e mais uma aplicação acabou a novela do Tony acabou a novela do Tony ele fica ganhando só o salário ele vai passar férias ele vai esperar vai descansar a imagem entendeu? a Glória Pires o Tarcísio Meira a Glória o Antônio Fagundes eles todos têm entendeu? o tempo não dá pra emendar uma novela na outra é complexo isso entendeu? é complexo então nesses tempos as pessoas estão reservadas pra que elas fazem parte daquele elenco eles jogam nesse time se estão jogando ou não se tá no banco ou não ele faz parte daquele time agora hoje a pergunta do nosso querido internauta como que é o nome? que é se é melhor ficar com obra certa ou com prazo longo então você explicou o caso dele hoje é obra certa hoje é obra certa por exemplo eu vou fazer uma minissérie Lendas da Paixão é tanto? é tanto eu vou te pagar tanto por mês quando terminar o contrato quando terminar a gravação beijo tchau e esse beijo tchau hoje em dia é muito valoroso claro você pode fazer Netflix porque você vai pra HBO porque você tem a Amazon você tem enfim outras coisas por exemplo o Tony Huggins não poderia fazer um Netflix nesse meio tempo absolutamente você tem uma liberdade maior ele tem um contrato ou seja é bom pro ator que se vira que se mexe que tá sempre atrás de coisa porque antes o cara ficava tem o meu salário tá tranquilo hoje em dia o cara tem que ficar achando o projeto produzir os próprios mas isso não é de contrato qualquer pessoa qualquer pessoa seja ator seja dentista seja advogado seja enfermeiro qualquer pessoa você precisa se mexer que quem não se mexe não faz onda se você não faz onda você não tem um reflexo entendeu isso é matemática física quântica o teu caso no Zorra era mensal ou era por obra como que funcionava não eu era contratado por um ano que era uma obra certa como o Zorra era direto era um ano mas você poderia ser reaproveitado em outra você podia fazer participação em outras coisas poderia e fiz mas o Sherma era muito ciumento é então me falaram isso acho que o Niso falou isso o Sherma tinha um ciúme rapaz mas ele já chegou a me tirar de produção com figurino pronto com tudo eu no elenco mas uma competição dentro da casa dentro da casa que doido dentro da casa quando eu fui falar do Nelsinho deu um problema aqui a gente teve que escalar um outro ator que problema ah não quando eu ia ver o Sherma tinha que me tirar do lá porque ele achava que se eu fosse brilhar em outro canto eu ia abandoná-lo e isso é um problema isso é uma insegurança eu não abandonaria o Zorra nunca se ele soubesse entendeu nunca porque eu amei aquele programa eu fiz aquele programa e muitas pessoas foram pra lá porque eu chancelei é desculpa a minha falta de modéstia mas tinha muita gente que você indicou ou deu não é que indicou cara é que falava assim tipo porra eu nunca vou fazer o Zorra e que acabaram fazendo como o próprio Evandro Mesquita é mesmo o Evandro acabou fazendo um quadro que era Santinha com o Rogério Cardoso que era um nome belo e que era uma graça eu já tava lá e você chegava pro cara e falava meu faz não eu não falava nada era só o fato de eu estar lá a minha presença que era um ator legal bacana Zé Ruela como todo mundo mas eu fazia umas coisas que ele falava e caralho tá funcionando lá Maria Clara Guineiros ela já me falou é a minha irmã caralho já me falou não sei não faço mas Maria Clara um belo dia aconteceu de ela vir fazer com a gente entendeu o programa e aí enfim tantas pessoas geniais que passaram por lá Lolo Ingrid porra sabe enfim no Zorra total que era total claro que era aquela coisa aquela alegria e bunda e coisas eu lembro de Zorra é isso é muita alegria é sempre pra cima pra cima pra cima que pariu aqueles grandes que eram Milton Gonçalves Jorge Doria é porra entendeu quem que passou por lá o Lúcio Mauro meu Deus você tá num camarim com esses caras exatamente Tony Tornado Tony Tornado queria trazer aqui mas não tem história cara tem que trazer porque ele vai te dar ele vai te dar aula sobre o blues sobre ele morou nos Estados Unidos ele foi cafetão nos Estados Unidos sério sério pergunta pra ele ele andava naquele escarrão conversível com aquele casaco imagina o background fala inglês fala inglês fluentemente ele não vai falar que ele foi cafetão mas eu falei agora fudeu já tô bêbado mas ele sabe tipo assim o Niso uma vez falou sabe o que tinha que fazer a gente botar uma câmera no camarim e gravar o nosso papo depois você seleciona o que é proibidão o que não pode falar entendeu o que é sensível e edita mas tinham histórias maravilhosas histórias maravilhosas por exemplo um dia o Jorge Doria botou uma prótese na rola e ele entrou no camarim é sério porque tinha isso as pessoas tinham não tem peito silicone tem você tem prótese na rola também e ele botou com a calça apertada não 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 precisava da calça já dava a rola você apertava uma bombinha aquilo dava uma inflada tá zoando e ele entrou no camarim abriu a calça botou a rola pra fora e falou gente vem cá olha isso falou pro Anselmo Anselmo Anselminho pega não vou pegar na sua rola não é minha rola é prótese então são coisas que são lendárias é o que você falou tinha que ter uma câmera cara imagina o que rolou tinha que ter uma câmera no camarim porque o programa era nada o programa era nada imagina você encontrar com o Romeu Evaristo Romeu Evaristo fala com você em códigos e você entende o que ele fala e pessoas sensacionais com que a gente teve o prazer de Castrinho Chico Chico Anísio que trabalhava com a gente mas Chico Anísio fez algum quadro um que no zorra mas centenas fez o Vampiro Brasileiro o Vampiro Brasileiro ele fez lá também fez também é porque eu lembro do programa dele fez também porque depois ele acabou falando uma besteira não foi uma besteira ele falou uma verdade ele falou eu trabalhei em todas as televisões do Brasil e eu sempre sabia a quem me reportar hoje em dia eu não tenho por quê? porque houve uma uma estrutura de pulverização do poder ali e dividiu em núcleos então como que era? tiraram o Boni o Boni ficou geralzão bloqueado eu vou te dar uma puta grana pra tu não ir pra lugar nenhum mas eu não quero que você fique aqui pra você engolir os meus filhos entendeu? desculpa eu estar falando isso mas tô num podcast e tão só nós aqui é nóis mas foi pra mim tá? é uma opinião pessoal sabe? então o Boni saiu como o Boni vai sair? por que o Boni vai sair? por que que o Boni vai sair? aí tira o Boni gênio cabeça voando cabeça voando eu bloqueio ele depulverizo o poder dou vários poderes divido em núcleos cada um tem o seu núcleo cada diretor tem o seu núcleo tem a liberdade de fazer o que tem que fazer entendeu? e aí eu faço a transição para os herdeiros os nossos queridíssimos os filhos do senhor Roberto são os acionistas da empresa e que não deixa não desmerece nada foi uma estratégia claro que não você entende o que eu digo? foi uma estratégia o Zorra Total tava embaixo de quem? o Zorra tinha um núcleo o Sherman tinha um núcleo ah o Sherman era um núcleo o Sherman era um núcleo mas por exemplo o que que tinha de humor na mesma época? tinha mais algum então por exemplo você tinha o Boni que mandava em todo mundo jornalismo é jornalismo outra coisa e tal e reality novela e depois pulverizou e depois essa pulverização retornou a um comando a um comando único que era do Henrique do do meu Deus do céu gaúcho que foi Schrader e o Schrader ele ali controlava mais ou menos mas eles tinham uma guarda pretoriana de três ou quatro que lideravam ali como é mais ou menos a estrutura de hoje Silvio de Abreu na novela Ricardo aqui Boninho ali essa é a estrutura entendeu eu não estou falando aqui nenhuma bobagem nenhuma aberração e nem descumprindo nada de contrato segredos absolutos não o pessoal deixa claro isso daí essa é a realidade entendeu eu respondo a você até o Marcio Smelly era chefe de um núcleo não era? exatamente que era comandado anteriormente esse núcleo de humor pelo Arraiz o Guel exatamente que era o Guel na época do Paceta exato então o que é humor? fica lá no seu núcleo você cuida disso aqui você tem esse budget para gastar e aí você dá o seu destino entendeu enfim e essa foi a passagem não é? para acomodar toda a estrutura de a TV Globo deixou de ser uma empresa paternalista como era no tempo do senhor Roberto Marinho entende que todo mundo cuidava de todo mundo tinha aguta que tinha uma salinha ninguém passava perrengue com droga com sufoco não tinha exposição ninguém não chegava muito mal e ia lá ela internava o caboclo voltava a pessoa não ficava ao léu existia uma coisa familiar na TV Globo de acolher entendeu a sexta de Natal da TV Globo era uma loucura era um troço fora do comum o que vinha? não vinha tudo não era só uma sexta vinha presente para as crianças vinha o Papai Noel vinha o próprio Papai Noel em pessoa entendeu hoje tem lá o Piruzinho tem o Vestelinho tem o seu Roberto tem o seu Roberto grande seu Roberto ele era muito doce era um grande cara não que os filhos não sejam você tem quanto tempo de casa? você viu toda essa mudança eu tenho 30 e tantos anos de casa você viu toda essa mudança eu vi toda essa mudança eu vi o auge o auge não o auge porque o auge foi antes de mim década de 70 70 ah é? não foi auge anos 80? 80 não em 70 em 70 começou a popularizar a televisão todo mundo comprava a televisão preto e branco telefunken entendeu? porra o móvel às vezes era um móvel era um móvel e tal e depois ela começou a popularizar e as pessoas começaram a ter bastante televisão depois acabou o tubo catódico e virou essa coisa slim e tal e tudo mais mas nos anos 80 teve o crescimento imagina armação ilimitada saca os programas Cadu Moliterno André de Biasi era uma coisa que a gente falava revolucionário era revolucionário cara era uma narração era uma mina vivendo com dois caras lembra? era uma mina vivendo com dois caras André exatamente cara naquela época já tinha era um era um inconsciente coletivo dizendo assim meu que legal dá pra ser feliz pegando onda entende e tem grana e rock rolando rock rolando aí daí veio blitz veio o lobão que contou essa fase do rock nacional aquela efervescência aí entrou anos 80 casuza porra rock nacional rock nacional o produto nacional sendo valorizado Brasília as bandas de Brasília entrando com tudo entendeu? porque são movimentos e na televisão tava acontecendo o que? além de armação ah muitas novelas e tal eu digo armação que era uma coisa tipo um ponto fora da curva mas tinha muitas novelas de sucesso mas tem uma uma passagem do livro do Boni que ele conta que é muito legal aliás eu leio esse livro é legal é legal pra entender um pouco a mudança do rádio porque ele ouvia a rádio e ele dizia ele ficava inconformado que a pessoa abria o rádio e ia dizer assim e agora com vocês sobre o oferecimento do papel higiênico pom pom música na madrugada e um silêncio ficava um dois três quatro cinco dez segundos pra entrar a música ele falou não pode não pode isso o cara já mudou você não pode deixar porque você não pode agora a gente vive a indústria da atenção com isso aqui que ninguém fica assim no telefone passando 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 ninguém não tem tempo de ver dez segundos quando você recebe um vídeo a primeira coisa é meter pra ver meter o dedo pra saber quanto tempo tem aquela merda se eu vou ficar vendo essa porra quanto tempo tem um minuto não vou ver doze minutos nem fodendo é o que você falou a coisa mais valiosa das pessoas é o tempo e tá todo mundo disputando o tempo o tempo da pessoa quem tá aqui ouvindo a gente agora é merecedora de um agradecimento é merecedora de um agradecimento profundo ela podia estar fazendo qualquer coisa jogando um videogame qualquer coisa tocando uma bronha quem sabe quem sabe não quero julgar você que tá batendo uma bronha não ia bom bater uma bronha é é é muito mais higiênica muito mais fácil não resolve e outra a bronha já 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 deixou de gente fazer besteira lá muito demais qualquer decisão que você tenha bate uma bronha bate uma bronha antes já calma relaxa pega esse trabalho esse bate uma bronha e decide com uma bronha você pode pegar quem você quiser você monta um trailer você pode estar com a Angelina Jolie no helicóptero fugindo de um urso solar com asa exatamente tudo pode acontecer porque é seu é seu ninguém tira isso transferível a punheta é a democracia a punheta vai salvar o mundo ainda a punheta é a salvação voltando voltando a você espectador você que está ouvindo a gente até agora é o maior agradecimento profundo que a sua atenção é um ato sobretudo de generosidade total então muito obrigado pela sua generosidade com a gente até agora vamos acabar e tudo isso foi por a pergunta do do stand up do o stand up qual foi a pergunta você parou de fazer stand up fez eu não sou do stand up velho eu não tenho capacidade A pergunta é, o Regi falou, certa vez vi alguém reclamando que ele citava o Chris Rock e usava grande parte do texto dele, mas que gostava da interpretação dele. É porque o stand-up não é a sua praia, né? E eu fiz um jogo com você e você arrebentou, cara. Não, eu sou um mulambento, gente. Pede desculpa a ele. Pede desculpa a ele por ter roubado o Chris Rock. O Chris Rock não tá nem sabendo. O Chris Rock tá lá rico pra caramba. Pode, me pede desculpa. Eu simplesmente não, eu nunca tive a capacidade de fazer stand-up. Mas sabe o que o pessoal tá fazendo hoje, que você podia fazer? Contratar gente pra escrever. Sabia? Claro. Tem comediante que não escreve. Que não escreve. Que é só o cara que interpreta. Eu acho que como chama isso? Eu interpreto, cara. É, você é o comediante. O humorista é o cara que escreve, não é? Quantas, quantas músicas, por exemplo, da Gal Costa, vocês veem que é da Gal Costa. Não, a Elis Regina era uma... E ela deixa de ser menor por causa disso? Claro que não. A Elis Regina compôs alguma vez na vida? Mas você sabe que lá nos Estados Unidos tem gente que não escreve, que só compra piada e interpreta. Então, por que que é ruim isso? Não, não é? Por que que é ruim um cara que é um intérprete? Eu acho que... Eu sou um intérprete. Os textos que eu faço na internet não são meus. Você acabou de falar que aquele que você falou do tempo, você interpretou de uma maneira absurdamente... É de um autor desconhecido. Então, se é pra crucificar, traz a cruz. Não, mas eu acho que o cara nem crucificou. Ele falou que era... Ele falou que adorou a interpretação. É, tudo bem. Como é o nome dele? Regis. Regis. Regis, um abraço pra você. Mas você tem razão, filhote. Eu pegava lá, porra, alguma coisa que me interessava e eu dava o meu molho. Tava tudo na internet. Como nós voltamos pra aquele assunto do inconsciente coletivo. Você cria um negócio ali, quando você vê o cara tá fazendo lá na Islândia. É, relação do pai com a mãe. Isso, isso gira. A ideia, a ideia, ela tá no planeta. Eu acredito que existe uma massa, essa gaia, essa massa biológica, esse... Tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Nós somos parte de um organismo vivo, entendeu? Nós achamos, ah, nossa, livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o cacete. Cara, é livre-arbítrio, mas não é tanto, né? Não tem livre-arbítrio. A gente tem nossos instintos animais. E o Val Harari. E o Val Harari, ele fala sobre isso. Você não tem livre-arbítrio, à medida em que você foi criado, num determinado... Pra procriar, pra não sei o quê. Não, não só no procriar, mas o seu pai fala assim, isso aí não é legal. Preto não é legal. E a criança, ninguém nasce com ódio. É. O ódio não é da criança, o ódio vem recebendo. É verdade. E, de repente, você não consegue... Lá nos Estados Unidos, essa segregação absurda. Preconceito não existe, né? A criança, entendeu? E aí você fala, não, não, você não pode falar com esse preto. Por quê? Porque esse preto é fedido. Por que é fedido, caralho? O preconceito vem da... De uma estrutura social que vai te conduzindo. Então, cadê o livre-arbítrio? Não tem livre-arbítrio. Eu já pensei sobre isso. Nós somos conduzidos. Tem. Tem. Porque senão, o cara mata o cacete e fala, não, isso tá no meu gene. Não, você tem a opção. Que é a consciência. Exatamente. Você vai até aqui. Aqui pra cá é você que decide, não é? You are fucking sure. E até brigar contra o racismo, por exemplo. Você recebeu isso, ok. Mas você tem o livre-arbítrio de falar, isso é errado. Mas eu não acho legal isso. Eu não vou brigar com o cara, porque eu não vou deixar de gostar dele. Exatamente. E de receber na minha casa. O próprio Chris Rock, o próprio Chris Rock é uma bandeira levantada sobre isso. Ele fala muito de racismo. Isso é muito sacaneia. É. Eu ia pra casa do branco, o branco era assim, o branco, o preto, o branco, o preto. Você já viu o texto dele que ele fala da casa, que ele é milionário. Ele fala, eu sou um negro mais bem-sucedido. Eu moro em Beverly Hills, eu tenho uma mansão. Sabe quem mora do meu lado? Um branco que é dentista. É. Pra um preto ser dentista e morar nessa casa, ele tinha que ter inventado o dente. O dente. É muito bom, cara. Porque fala assim, eu sou preto e eu sou o preto mais bem-sucedido. Eu sou milionário, eu sou um comediante que eu tomei no universo. O cara é só um dentista, velho. Ele tem uma casa igual a minha. Total, velho. Não é muito bom isso, cara? Enfim, nego. E acontece, né? Então, por isso, eu digo a vocês que estão acompanhando a gente, e a gente já meio que tá finalizando com Coração Partido. Falta o sotaque lá que eu quero ver. Coração Partido, tá? Mas vai ter a Partido 2, sei lá. Vai ter. Eu prometo pra você. Então tá fechado. Eu venho. De repente a gente marca você e o Gazola, você e mais alguém. Porra, vai ser uma farra do passeio. Imagina, três aqui, a gente fica trocando ideia até. Nossa, eu já me senti em casa. Eu amei isso tudo. A noite e sem tempo pra ir embora. A noite e sem tempo pra ir embora. Aí a gente bebe, pede comida e vambora. Pede comida e vambora. Mas aí eu quero dizer que pra vocês, vendendo peixe, entra lá no YouTube e vai no Nelson Freitas Oficial. Que eu tive que botar Nelson Freitas Oficial, porque tem um Nelson Freitas que é angolano e que é um sucesso. Angolano fala português. O Preto fala. O Preto arrebenta. Sério? Ele faz o que da vida? O Nego é cantor. E ele é bom cantor. Ele é bonito. Ele é arrumado. Vamos matar esse cara pra você pegar o nome. Não, o cara tem um Nelson Freitas. Vamos ligar e falar, ô rapaz. Ele é Nelson Freitas e ele é um cantor angolano e ele faz sucesso em toda a colônia e tá cantando inglês agora. Ele tá cantando inglês agora, mole e monte, tá rico. Ele tem 500... Cada post dele dá 500 mil likes. É uma coisa louca. Chama Nelson Freitas. Chegou antes de você. E aí ele chegou no lugar antes de mim. E o Gazola encontrou com ele no Mizzangola uma vez. E ele tava cantando no show. E o Gazola chegou pra ele e falou assim, cara, eu sou amigo, irmão de um Nelson Freitas no Brasil. E ele disse, eu conheço esses putos. Eu conheço esses putos. Eu conheço esses putos. Como é que tem o mesmo nome que eu? Mas ele é mais velho que você. Fodas, pá. Fodas. Fodas. Ele não pode ter o mesmo nome que eu. É fish. Mas ele atora mais tempo que você. Ele é meio bronca comigo. Ah, tá. E eu tô querendo dar um coup d'etat nele. O que é coup d'etat? Um golpe de pescoço que a gente fala em francês. Que é convidá-lo porque ele não veio ao Brasil ainda. Porra, já pensou se vocês fazem alguma coisa junto, cara? E a gente faz um show junto. Nelson Freitas em dose dupla. É, cara. Porra. Ia ser demais, né? Então eu botei no canal. Ou você ir pra lá, né? Eu ir pra lá. Nelson Freitas oficial. Aí eu botei esse canal. E aí você tem um monte de coisa legal. Eu canto. Eu interpreto. Eu chupo cana. Eu cuspo fogo. E a gente faz umas coisas bacanas. E o podcast que tá vindo aí em breve. Embaralha e dá de novo. Porque as cartas até são boas. Ó. O jogo é que não tá legal. Eu vou querer, pra encerrar o lance do sotaque. Mas antes só falar que o Fox Guampa falou. Quero saber se é verdade que o Nelson fez de graça o filme Trash. Algo de errado não está certo que tá na Amazon. Sim, meu amor. É? Eu fiz. Eu fui lá pra Alvorada. Porque Alvorada nos permite. Alvorada é... Ai, que delícia essa pergunta. Obrigado, irmão. O cara me liga, bicho. O cara é muito absurdo isso. O diretor, que eu vou ter que buscar aqui no meu negócio. Algo de errado não está certo. Alvorada. Alvorada é um lugar? É. Tem lá o Anderson, que é um ator maravilhoso. O Evandro Berleze, que é o diretor e autor. Ele escreve. Então você imagina... Onde é que está o coisa do Corinthians aqui? O estado do Corinthians? Tá pra lá. Não, não. Eu não quero saber onde é que está. Como é o nome da cidade? Não, não. É Zona Leste, Itaquera. É Zona Leste. Itaquera. Você imagina o que é Itaquera, velho? Longe pra caramba. Não é longe pra caralho. É foda pra caramba. Tem criminalidade pra caralho. Você imagina em Itaquera. Nego criar um núcleo de cinema. O quê? Que é o que eles fizeram em Alvorada. Eles criaram um núcleo de cinema. Esse menino, o Berleze, o Evandro, ele já está no sétimo filme. Ele junta gente local, atores locais, assim como o Anderson, e faz, produz filmes trashs maravilhosos. Ih, do caralho. Maravilhosos. Eu quero ver isso. Me convida pra participar também. Porra, porra, convida, velho. Eu quero fazer, cara. É tipo assim, corra que a polícia vem aí. Apertem os cintos que o piloto sumiu. Mas esse Algo de Errado não está certo, o que é? O Algo de Errado não está certo é um absurdo. É um filme de suspense, mas totalmente Leslie Nielsen. Tô ligado. Entendeu? Você parece o Leslie Nielsen. Não é? Me mandaram uma foto sua e do Leslie Nielsen. Não, é o outro. É o Liam Nielsen. Ah, Liam Nielsen. É o Liam Nielsen. Eu sempre confundo. Segunda vez, hein? É o Liam Nielsen. De novo. É o Liam Nielsen. Já te falaram, né? O Leslie Nielsen, eu amo de paixão, porque ele era aquele... Porra, que a polícia vem aí, né? Inclusive, o Alvoroço Filmes está aqui no chat falando... Aí o cara falou, eu sou o Evandro, que o Nelson está falando da gente. Olha só, cara. Meu Deus, Evandro! É tamanho entre a mil aqui. Mas olha que legal. Pô, eu vou atrás disso aí do Alvorada. Não, mas tem que ir. Evandro, contata aqui. Eu vou te passar os contatos desse menino. Eu quero fazer contigo aí alguma coisa. Tem que fazer. Ele tem um monte de filmes. Ele é um cara criativo. Vou trazer ele aqui pra contar. É impossível. E é uma coisa assim, cara, que toca o coração. É comovente. Quem que banca? Ele. Caramba. Ele banca. Ele me mandou a passagem. Um amigo nosso em comum falou, Nelsinho, tem uns caras lá. Eu li o roteiro e falei, ah, meu Deus, que merda. Que merda. Eu queria fazer o protagonista, mas o protagonista que fez é muito melhor que eu. Que é o Anderson. É. Aí eu falei, puta que pariu, eu tenho que fazer. Aí ele falou, eu mando a passagem pra você. Porra, com o dinheiro dele, que ele trabalha lá na prefeitura e o caralho. Ele se junta. Aí tem o Tyson, que dá uma força também, ajuda, e que são empresários locais. Tyson, querido, um beijo grande também. E aí eles dão o dinheiro e trazem atores. Aí foi eu, Werner Schurner, mano. A menina... Ai, meu Deus do céu. Cara, o que ele tá fazendo é uma coisa absurda. Vão pessoas importantes do cenário nacional fazer uma ponta no filme dele. Que legal, cara. Entendeu? É comovente quando você chega lá, eles ali com aquela estrutura pouca, pequena, e oferecendo pra você o maior carinho, o maior, a maior deferência, no lugar onde é a seca toma conta, a seca cultural. Entende? Você chega num sertão de coisa onde a cidade é boa e tudo alvorado é legal, mas tem criminalidade, tá na periferia de Porto Alegre e o caralho... Ah, meu, é comovente. Então, procurem saber, procurem esse alvoroço que é a produtora do filme. Eu fiz o áudio de errado, não está certo. E são coisas absurdas, entendeu? Que acontecem ao longo do filme que você racha o bico de dar risada e é um gênero de maior valor. Tem aqui o Douglas Clayton, falou... Nelson, fala da sua relação com o Chico Anísio. No momento em que ele esteve muito doente, você ofereceu apoio? Ah, meu, nem fala assim que eu fico até com vergonha. Que não é apoio, não foi nada disso. O Chico é uma das pessoas... Você tinha uma relação... O Chico é uma das pessoas mais adoráveis, mais inteligentes que nós já tivemos no Ele está acima, muito acima. Acima da média. A vibração de frequência dele era uma outra coisa. Tanto que ele dedicou a vida para um aspecto mais humano possível, que foi a generosidade. Ele empregava pessoas, ele trazia, fazia programa e o cacete. Enfim, escolinha do professor Raimundo. Ele não deixava ninguém na mão. Ele sempre foi um cara puta generoso. E aí ele dirigiu a minha peça e a gente ficou amigo. A gente teve uma relação de amizade ao longo do caminho. A ponto de ele me mandar uma vez um disco, um CD e letras de um álbum chamado Respostas, que são boleros. Todos os boleros... Aí ele fazia o contrário. A porta que fechou de um lado, abria do outro. Era a resposta de qualquer bando. La barca. E la distancia que he ido. E no espanhol perfeito, ele falou assim, me deu isso de presente. Falou, Nelsinho, esse é o teu passaporte para o mercado latino-americano. Caramba. Porque ele sabia que eu era um bom cantor. E ele me deu de presente. E eu nunca gravei essa porra. Porque eu nunca acreditei que o bolero poderia funcionar. Porque quem gosta de bolero nessa porra, nessa coisa? Mas eu vou fazer. Tem que fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer isso. Tá lá. Foi um presente do Espanhol. E a gente se presenteou muito na vida. A gente se acarinhou muito na vida. Só que quando ele estava em coma, no hospital, eu não aguentei. Eu liguei para a Malga e falei, velho, fala o que você precisa, velho. Às vezes não tem uma senha que você não sabe. Eu vou botar um cascalho aí agora. E botei um dinheiro, uma besteirinha que podia ajudar. Porque ele me ajudou tanto. A direção que ele fez me fez ganhar muito dinheiro com a peça. Entendeu? Então, é de verter lágrimas. E essa amizade foi muito linda. E o Chico é uma pessoa que, o mais banal que fosse o papo, se tornava uma aula de vida. É que o pessoal lembra, talvez, de escolinha, e não lembra todo o resto que ele fez. Imagina. Chico City, todo. Cara, deixa eu te contar uma coisa que ninguém sabe. Que está no extra de um dos DVDs que ele me mandou de Chico City, Chico Total, de todos os Chicos que ele fez ao longo da vida. O Chacrinha era o maior fenômeno da televisão brasileira. Não tinha nada para o Chacrinha. Tanto é que ele não tinha um programa. Ele tinha três programas. Ele tinha a buzina, a discoteca e o cassino. Ah, é. Entendeu? E depois ele fez a caravana, que era um jabá que ele fazia. Ele pegava as chacretes e os cantores e levava para fazer shows nas cidades. Já falaram o que o Regis Estadão falou disso. Está certo? Então, ele foi o inventor do jabá. O jabá é você fazer alguma coisa por fora do teu negócio sem dar alguma coisa por de dentro. Uma troca. Uma troca. Pá. Um belo dia, o Boni chegou para ele e falou assim, não dá. Porque quem trouxe o Boni para a TV Globo foi o Chico. O Chico trabalhou em todas as televisões do Brasil. E ele que trouxe o Boni para a TV Globo. Exatamente. Corrijam, por favor, se eu estiver errado. Ele trouxe o Boni, porque o cara que mais inteira de televisão do Brasil trouxe o Boni para a TV Globo. Teve uma época que a TV Globo não tinha dinheiro para pagar o Chico. E ele foi embora. E aí o Boni falou, não tem. Ele falou, não tem problema não, velho. Foi para a TV Rio. Era uma TV lá no Rio de Janeiro, passava no Rio de Janeiro para fazer os programas dele e tal. E o Chacrinha bombando, viajando, viajando, aquela loucura. O jabá rolando, jabá rolando, porque ele chegava para o Valdigo Soriano e falava assim, você faz três caravanas para mim, eu te dou duas buzinas. A buzina, a buzina, a buzina do Chacrinha. Ah, tá, tá. A buzina, a discoteca. Olha a Terezinha. Isso para ele me arrebentava. Então ele negociava. Ele negociava isso, porque ele não pagava os artistas. O dinheiro da bilheteria era todo para ele, porque ele colocava os artistas lá. No horário nobre, no horário nobre, porra, domingão arrebentando. Era ele e o Silvio Santos. Exatamente. Era ele lá e o Silvio Santos o outro. Entendeu? Arrebentando. Programa imenso. Alô! 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 Aquela coisa toda. E aí eu vou lá, mas era aquele negócio. Então o Boni chegou para ele e falou assim, o Abelardo, Chacrinha, não dá, velho. Os caras estão me pressionando lá em cima. O senhor Roberto está chateado. Você está usando esse negócio aí para ficar levando os caras para lá e para cá. Ah, ele fazia paralelo. Ele não pode fazer isso. Você tem que pagar os seus artistas. Entende? Ah, então quer ver? Quer saber? Vai tomar no cu. Foi embora. Foi para a Bandeirante. É verdade. Ele foi para a Bandeirante. Ele foi para a Bandeirante. O que o Boni fez? No que ele bateu a porta, ele passou a mão do telefone, ligou para o Chico. Chico, Chico, volta que eu tenho dinheiro. Porque era o dinheiro que sobrou do Chacrinha, que ele pagava, estava alocado para o Chacrinha. Aí, velho, foi o encontro mais curto que o Chico Anígio teve com o Boni na vida. Era Natal. Acho que era 1976, se eu não estou errado. Em 76. Era dia, porra, assim, antes do Natal. Ele virou e falou assim, ele virou e falou assim, vamos deixar passar o Natal? Quando segunda-feira, dia 27, dia 26, você vem aqui na Globo, a gente conversa. Ele falou, beleza. Ele estava onde? Ele estava no Rio. Estava no Rio. Estava por ali. Estava trabalhando na TV Rio. E ele falou, vou te trazer de novo. E aí você me disse o que você quer fazer. E a gente abre um contrato. Entrou 9 horas da manhã. Bom dia, bom dia. Como é que você está? Tudo bem, tudo bem. O que você quer fazer, Chico? Ele falou assim, cara, eu acho que eu queria fazer um programa que fosse um microcontro, monocosmo do planeta. Sacou? Sabe, tem um prefeito, tem um dentista, tem um advogado, tem um delegado. Eu faço todos os personagens. Ele falou assim, está aprovado, pode ir embora. É isso? Isso que dia era? Dia 26 de dezembro. Não existia esse programa. Acho que 75. Não existia esse programa. Não, não existia. 75 ou 76? Vamos colocar em 76 que eu posso estar errado. Tá bom. Vamos considerar assim. Era 26 de dezembro de 1916. No dia 15 de janeiro de 1977. Aí eu fico emocionado. Estreia o programa que ia permanecer mais de 23 anos na televisão brasileira que foi Chico City. Você imagina? Caralho, cara. O que ele teve? Ele teve 15 dias, ele e o Arnaud Rodrigues, para criar. Para armar tudo. Tudo. cenário, figurino, elenco, roteiro, música, orquestra, maquiagem, roteiro, criar, criar um programa. Estaram a marcarem as câmeras, marcar cenário. As músicas eram dele. Isso é muito bom. Isso é bom demais. Era dele também? Você está lá na Fábio, você está falando, você está falando aí, Tomicani, violão. É por isso que eu falo que esse cara é genial. Eu tenho que ir embora, são 5 horas o meu encontro, eu estou mega atrasado. Ele não fez o sotaque. Eu vou fazer o negócio do sotaque. O sotaque é o seguinte, eu digo lá no meu show, até como o brasileiro, você... Deixa eu me lembrar como é que era. Não empurra não, hein? Nós estamos diferentes, homens e mulheres. Nós temos coisas diferentes, nossa estrutura é diferente. Homens funcionam de uma forma, mulheres de uma outra. Mas o sotaque você vai fazer? É o sotaque, eu estou falando do sotaque. É verdade. Homens e mulheres funcionam de formas diferentes, eles têm estruturas diferentes, a racina é diferente. Para o homem é, é. Não é, não é. Para a mulher é, mas pode ser que mude. E muda. Nós somos diferentes. Então, a maneira com que a gente trata, por exemplo, são coisas simples que você pode fazer para diminuir essa distância abissal entre uma coisa e outra. Sacou? Sei lá. Cortar o pelo do nariz quando você está parecendo um leão marinho com aquele pelo branco saindo do nariz. Sei lá. Não jogar aquela chuteira cheia de terra e de grama na área de serviço. Sei lá. Passar o controle remoto para ela de noite como se você estivesse oferecendo um buquê de flores. Porque controle remoto é um poder, né? É um poder. Quem é que vai controlar essa área? Quem é que vai entrar nessa área, né? Ou então, só dizer para ela que ela está bonita. No meio do dia, semana é menos. ela vem com quatro pedras na mão e você olha e fala nossa, amor. Como você está bonita. Nossa. Funciona, vida. Faz uma diferença, cara. Funciona. Faça isso com a mandibuleide, cara. Porra, presta atenção. Isso funciona, mandibuleide. Ah, socorro, meu Deus, eu preciso ir embora. Eu estou atrasado. Não precisa dizer que ela está bonita. Ela perde o pé. Ela vem com pedra na mão. Está linda, moça. Está linda. Está gostosa. Ela fala, ah, mas... O que você acha? E aí já muda. Então, isso funciona em qualquer circunstância, em qualquer lugar do mundo. Do mundo. O francês vai dizer, tu é três de lixo e duí. Mon amour. Mon cherie. Mon trésor. Mon mijo. É bem viado. Mas funciona. Não funciona. O cearense já vai dizer, está gostosinho, hein, filha da mãe. Vai para cá. Eita, miséria do cão do sétimo livro da bexiga lixa. Vai para cá. Boca o meu bichão de bode e carinho de olho. Na cara de olho, tu rai. Tu rai. Errou. Então, ramo. Minha cacabulha racha no meio, miséria. Como é que, por exemplo, o mineiro vai elogiar a mulher? Mineiro, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai olhar para a mulher e vai dizer, nu. Nu. O mineiro é hermético, né? Nu. Já quer dizer, Nossa Senhora da Aparecida do Norte. Tudo numa palavra só. Nu. Você é péssimo, uma mulher bonita. Aqui. Aqui. Você está dez vezes mais. Deixa eu me dar um trego. dia. Não, vizinho. Tem que ficar direito com um cabezinho aqui, né? Né? O baiano. Como é que o baiano vai ler? Os irmãos já. O baiano é fã. O baiano vai ler. Deixa eu sentir manhã. Está bonitinha. Digo, não. Vem para cá. O baí é pouco a de zero nove. É o swing da gente. Bota uma. Toma uma. No bazinho. Toma uma no bazinho. Vai estar sajinho, macinho, tu nem ideia. Vem para cá. Comer água, nego. No cacete amado. Venha. Está gostosa. Não, desgraça. Como é que, por exemplo, o catarinense, não, o paraense, o pessoal do norte do país. É, Guamaninha. Primeiro, é, Guamaninha. Está bonitinha. Passasse um perfumizinho. Hein? Está gostosinha. Tomasse um banhozinho. Vamos comer uma sarizinha com uma galinazinha? Igual. Eu tive um sonho. Eu soniei com você. Fui no caixa eletrônico, não tinha dinheiro. Não tinha. Dinheiro. Eles falam o NH de uma forma. Agora é um lugar fantástico também, né? Peixes maravilhosos, né? Uma culinária incrível. Sim, porque tu cupi com tacacane, mano, e sobra dos outros, é refresco. Pacu, pirarucu, jacu, baiacu. O povo para gostar de peixe, né? É, rapaz. Essa é roubada. É roubada. E como é que, por exemplo, o catarinense, o catarinense, catarinense, faz assim, manezinho. Tastones, tem pão. Vão para escapar, mano, a bala é teu formoso, tu és. Que esse costume sentindo vão ser vegetais, cacã de pisezinha. Olha lá. Tastones, tem que ter um traletrono, eletrônico. Não tem de uma porra que eles falam. Como é que, por exemplo, o Carioca vai elogiar a mulher? Carioca vai chegar com aquela... Aí, Carioca é de uma educação, de uma finesse, né? Exatamente. Aí tu esculachou geral aí, porra, tu não tá fraca mesmo. Tá com esse maior burrão geral, tá mandando na rua aí. Tá difícil pra mim, meu irmão. Porra, porra. Não é aquela coisa, aquelas moças com aquelas calças da gangue de elástico agarrada na cor. O Paulista, o Paulista vai dizer, pelo amor de Deus, mas você tá linda, meu. O que tá acontecendo, mano? Você tá linda, tá ficando linda com o tempo, meu. Porra, entra na minha caranga, eu vou descer Augusta 300, que hoje eu vou ter os equipamentos. Pelo amor de Deus. Você tá louca, Faz isso comigo, não, viado. Você tá me quebrando. Mas se ele for da Zona Leste, aí ele vai meter aí, mano, vou te bater uma letra na moral, certo. Tá difícil pra mim. Geral já tá metendo, entendeu? Tu tá esculachando, tu tá gostosa pra caralho. Entende? Porra, o nego vai ficar de treta, eu vou chegar de voadora. Tá me tirando, mano. Entendeu? Não pode... E como é que, por exemplo, o gauchão... Gaucho. O gauchão com as facas na bota, ele vai olhar pra prenda e falar, mas que barbaridade. Prenda mais linda que tu não tem, capaz? Esse batom, te ficou tribento, me empresta ele depois. Mentira. Obrigado, Nelson. Eu não posso mais fazer esse número. Ah, mas aí o pessoal sabe. É brincadeira. É brincadeira. A gente só brinca com o que a gente gosta e respeita. Os próprios gaúchos zoam com isso, cara, a gente sabe que é uma brincadeira. E Nelson, eu sempre termino aqui com três perguntas, mas hoje eu não tenho tempo, eu só vou perguntar uma coisa. Tá legal, obrigado. Pra você falar em uma frase. Desculpa eu acabar com a tua... Comédia é... Comédia é... O que que é comédia pra você? Saúde. Foi a única coisa que me veio na cabeça. É, né? A comédia é saúde. Eu também acho. Porque quando você ri, você promove uma estimulação eletromagnética no seu corpo, entende? O seu fígado desopila, você... Deixa eu dar só um exemplo. Lá no Zorra tinha uma claque. Sabe o que é claque? Sim. Claque é o... Ficava lá? No Zorra ficava dentro do estúdio, mas eles não viam a gravação. Claque, pra quem não sabe, é um grupo de pessoas... É, um grupo de pessoas que riem... Você vê, friends, tem uma risada no fundo, né? Tá. Então eles ficavam num cercadinho, assim. E vendo um vídeo. Eles não viam a gente trabalhando. Ah, não viam? Não, não viam. Eles ficavam num cercadinho. E velhinhos e tal, ganhavam 30 pau por dia. Era a alegria deles ir pra lá dar risada. Loxinho. Nunca. Ninguém ficou doente. É? Não. Por quê, né? Por quê? Porque eles riam. Lembra do Readers de High Digest? Rir é o melhor remédio. É. Por Deus do céu. Ao alto dos meus 60 anos. Fez agora ontem, dia 25. 60 anos? Eu te digo. Caramba. Ria. Ria de você mesmo. Ria das coisas. Faça das coisas mais simples. Uma possibilidade de você entender que não pode se levar a vida a sério, já que a gente nasceu de uma gozada. É, e com essa a gente termina. Muito obrigado, Nelson. Obrigado a você, Mandíbula. Obrigado a você que está até aqui com a gente. E vai lá no canal do Nelson Freitas Oficial. Segue ele nas redes mesmo. Bolota um pouco mais aqui. Faça a boca. Que ele vai dormindo. Ele vai dormindo na van. Você ainda vai trabalhar. Eu vou trabalhar ainda, mas ele vai. Obrigado a todo mundo. Dá like nesse vídeo. Se inscreve no canal. É isso? É isso. Exatamente. Até mais. Valeu. Obrigado imenso. Um beijo. Tchau, já. Obrigado pela generosidade. Rio. 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 Tayo.